Gol e Rock, futebol com inteligência. Vamos acompanhar aqui um grande duelo Palmeiras e Santo André, hoje válido pelo Paulistão, lembrando que já tivemos duelos de Palmeiras e Santo André em campeonatos nacionais como o Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e duelos até certo ponto marcantes, né? Então esperamos que hoje tenhamos um bom jogo aí no Allianz Parque, um jogo que acredito que vai ser difícil para o Palmeiras e o Santo André sempre costuma impor dificuldade diante dos times grandes, né? E o Palmeiras, se tratando do time grande, um time que contratou mais uma vez bastante na janela de transferências, é o favorito para a noite de hoje e tem que confirmar o seu favoritismo. E a gente tem muito o que falar desse Palmeiras de 2018, que de novo investiu bastante e falaram, ah, o Palmeiras não contratou muito, né? A CV tem sete jogadores contratados, né? Então, fora os que estão voltando de empréstimos que já não estavam na equipe. Então é um elenco bem diferente do... Bem diferente não, né? Tem algumas peças diferentes, a gente olha hoje o time titular, a defesa é totalmente muito mudada, né? Do que terminou, totalmente diferente do que terminou a temporada passada. Então vamos aguardar o que vai acontecer. Antes de a gente... A gente pode enrolar um pouco ainda com a escalação, Carrasa. Até para a gente tocar em alguns assuntos. O primeiro é a chegada do técnico Roger Machado. E que dá para esperar desse treinador. Muito se disse o ano passado, ah, o Grêmio é o melhor time do Brasil, Renato Gaúcho, não sei o que lá. Mas eu continuo com a minha ideia, aquele Grêmio campeão da Libertadores era a cara do Roger, não chegava nem perto da cara do Renato Gaúcho. Ele fez um bom trabalho lá, tanto que deu esse fruto do Grêmio campeão da América. No Atlético Mineiro, em um esquema parecido que ele vai ter no Palmeiras, jogadores badalados, não deu tanto certo. Então como que chega o treinador para tentar domar tantas estrelas, entre aspas, do Palmeiras? Olha, o Roger Machado, o que esperar dele, acredito que o torcedor palmeirense esteja esperando o Roger Machado da época do Grêmio. Era um técnico que comandava a sua equipe e impunha uma filosofia de bastante toque de bola, um time compacto dentro de campo, com toques rápidos. Aquele famoso dois toques na bola, mas às vezes pecava de um jeito ou de outro em não concluir as jogadas a gol. Era um time que às vezes dominava a partida, chegava bem na área adversária, mas na hora de concluir a gol não fazia com perfeição. Talvez isso fez com que o Grêmio, na época do Roger, não tivesse dado aquele certo e depois veio a dar certo com o Renato Gaúcho, conforme você citou. Por mais que tivesse ainda o estilo de jogo do Roger Machado. E aí, algo que a gente percebe que ele já muda bastante é a defesa. Como já disse, a gente vai passar a escalação daqui a pouco, mas é um time bem modificado. Começando, para mim, a grande surpresa que é o Jailson como titular. Eu esperava que o Everton começasse a temporada como o dono ali da meta palmeirense. E algo que eu achei muito interessante do Roger, que eu já achava isso desde o ano passado. O Antônio Carlos tem que ser titular dessa equipe. Hoje ele começa como titular ao lado do Thiago Martins. Muitas reclamações da defesa do Palmeiras. E o Dudracena não vai para o jogo. Nem sei qual o problema do Dudracena, sinceramente, se ele está machucado ou não. O Luan e o Juninho, que o Palmeiras investiu pesado no ano passado, ficam no banco de reservas. E o Thiago Martins volta para formar essa dupla com o Antônio Carlos. O Palmeiras meio... Teve aquela brincadeira do Palmeiras ser o Real Madrid das Américas. Porque o Palmeiras passou a investir em grife nos últimos anos. Que não é o que acontece com a defesa. O Roger está apostando em jogadores que deram certo em outras equipes. E com potencial, porque eu vejo esse Antônio Carlos muito bom zagueiro. Olha, esse Antônio Carlos, quando entrou no Palmeiras, ele foi bem. Só vale lembrar que a estreia dele, pelo que eu me lembro, foi na Libertadores o ano passado. Ainda sob o comando do Eduardo Batista. E o técnico... E foi quando o Vitor Hugo foi expulso. Ou seja, ele entrou em um jogo fora de casa de uma Libertadores. E ainda o time com um jogador a menos. Ou seja, ele entrou numa verdadeira fogueira e acabou jogando uma água na fogueira. Correspondeu. Então, ele não vinha tendo chance. Então, aquele jogador que... É um jogador bom que não vinha tendo oportunidades. Agora, vamos ver. Ele realmente vai ter oportunidade dele. E a tendência é ele confirmar essa qualidade que ele tem. Do outro lado da zaga, a gente tem o Thiago Martins. Que é um zagueiro que veio do próprio Palmeiras. Mas vinha de empréstimos. Enfim, o destaque dele na época do Palmeiras foi no comecinho. Quando o Cuca assumiu em 2016. Ele teve algumas oportunidades. Mas o único lance que ele teria comprometido o Braz acabou salvando. Que foi o pênalti em um clássico diante do Corinthians. Que o Luca acabou batendo e o Fernando Braz defendendo. Mas, de resto, vem de atuações seguras. A mudança na defesa, acredito que se dá por duas coisas. Uma porque o Mina não está mais no elenco do Palmeiras. E outra porque o Dracena ainda não está em completo ritmo de jogo. Mas, se esses dois zagueiros, Thiago Martins e Antônio Carlos, corresponderem dentro de campo. Acredito que o Roger não vai mais mexer no setor defensivo. Acredito que o jogo não vai começar 7h30 em ponto pelo horário brasileiro de verão. Porque só agora o Palmeiras está se dirigindo ali para o túnel que leva ao gramado do Allianz Parque. Então, vamos com as escalações, começando pela equipe da casa. Começando pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Escalado pelo técnico Roger Machado com... 42, Jailson. 22, Estreia. Marcos Rocha. 25, Antônio Carlos. 31, Thiago Martins. E 26, Vitor Luiz de volta após o empréstimo ao Botafogo. Meio de campo. 30, Felipe Melo. 8, Tietchê. E 20, Lucas Lima. Talvez a principal contratação do Palmeiras para esta temporada. À frente, pouca coisa muda. 29, William. 7, Dudu. E 9, o Borja. Então, repeteco palmeirense. Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Vitor Luiz. Felipe Melo, Tietchê, Lucas Lima. William, Dudu e Borja. Roger Machado tem no banco de reservas os seguintes atletas. 1, Fernando Praes. 22, Weverton. 13, Luan. 4, Juninho. 12, Mike. 5, Thiago Santos. 19, Bruno Henrique. 15, Michel Bastos. 18, Guerra. 17, Arthur. 11, Keno. E 16, Deverson. Saudade do Deverson, casa. Olha, o Deverson me surpreendeu estar fora do time nesse começo de ano, né? Porque, para muitos dizem que foi o principal jogador do Palmeiras no final do Campeonato Brasileiro. Por mais que o time não jogou lá grandes coisas, mas o Keno vinha mostrando um algo a mais. Mas, por outro lado, entrou o William, que, na minha opinião, foi o jogador mais regular do Palmeiras no passado. Então, acredito que o Roger está dando uma oportunidade para o famoso William Bigode. E o Keno vai ficar, com certeza, como uma opção para o segundo tempo, caso que o Palmeiras precise buscar a vitória. É, uma grande surpresa também a ausência do Keno do time. E o que, para mim, também surpreende, conhecendo o Roger e o Bruno Henrique de fora dessa primeira escalação do Palmeiras. Então, vamos com o Santo André. O Ramalhão escalado pelo técnico Sérgio Soares com um Neneca. A defesa tem Jonathan Domingos, aquele mesmo, Sueliton e Paulinho. Meio de campo com três volantes. Adriano, Dudu Vieira e Flávio. Aloysio encosta no ataque, que tem à frente Joãozinho e Lincoln. Lincoln, para quem não lembra, aquele jogador do Bragantino, que foi até campeão brasileiro com Corinthians, né? Mas, praticamente, não jogou. Então, refleteco, Neneca, Jonathan Domingos, Sueliton e Paulinho. Adriano, Dudu Vieira, Flávio, Aloysio, Joãozinho e Lincoln. No banco de reserva, Sérgio Soares tem Zé Carlos, Foguete, Alisson, Wellington. Douglas Marques, Lohan, Tinga. Minha letra é difícil, hein? Garré. Davi Lopes, João Lucas, Davi Ribeiro e Valtersson. Dá para apontar algum destaque no Ramalhão, Carrasa? Ah, com certeza tem que destacar o grande zagueiro Domingos. Quem que não lembra dele nesse mesmo estádio aí, claro, antes da reforma, protagonizou as famosas cenas lamentáveis com o Diego Souza. Além de tudo, é um zagueiro que é o famoso que impunha respeito. Muitos torcedores brasileiros brincam que se Domingos jogasse na Copa de 2014, nunca o Brasil tomaria sete gols da Alemanha. É, talvez tomasse, né? Só que com ele expulso, né? E os três jogadores... O Brasil poderia tomar menos gols, mas com 11 não ia terminar em campo, pode ter certeza. Que beleza! Como vocês perceberam, né? Nós divulgamos a escalação sem numeração, porque até agora não temos a numeração. Restando um minuto para começar o jogo. A arbitragem do jogo está a cargo de Salim Fendi Chaves, auxiliado por Bruno Salgado Riso e Alberto Poleto Maceira, o quarto árbitro que me fugiu o nome. Deixa eu pegar aqui mais uma vez. É o senhor Luciano Silva. Eu, a gente, né? Eu reclamo bastante da arbitragem. Pelo menos é um nome novo. Eu não lembro dele apitando um jogo, Carrasa. E a Federação Paulista precisa renovar o quadro de arbitragem. E ontem o senhor Rafael Claus fez um jogo péssimo no Corinthians e Ponte Preta, né? Olha, arbitragem brasileira e qualidade são coisas que não caminham lado a lado. E se realmente vem de uma nova safra, que venha uma pessoa boa e que faça de tudo para que não cometa equívocos que comprometam o jogo. Que o árbitro não seja protagonista de mais nenhum jogo neste ano de 2018. Sobre o Rafael Claus, ele, infelizmente, parece que depois que os árbitros começam a ficar famosos, parece que eles querem roubar sempre a cena do jogo. Ele era um juiz bom, mas aí começou a ser marcado muito por causa de erros, erros, enfim. Rafael Claus se perdeu. Espero que com o Salim não aconteça a mesma coisa. Nossa, eu já discordo totalmente de você. Na verdade, ele nunca se achou, né? Mas segue o jogo. Então, bola rola dentro de instantes. Sete e meia pelo horário brasileiro de verão. Como eu disse, vamos ter um certo atraso na partida. Vai começar o jogo. Eu ouvi muita gente falando, ah, o time grande não pode ter desculpa que está começando a temporada. Mas não tem jeito, o pessoal não tem nem duas semanas ainda de trabalho com a raza. Então, a gente pode esperar como o Palmeiras em campo hoje. Olha, o Palmeiras tem que ficar de olho porque ontem já tivemos casos de times que tiveram pré-temporada antecipada que já complicaram. Ontem, inclusive, com transmissão da Goi Rock, o São Bento acabou vencendo o São Paulo por 2x0. Então, o Palmeiras realmente vai estar um time um pouco mais quadrado dentro de campo. E o Santo André um pouco mais redondo na parte física. Inclusive, acredito que a parte física seja o forte do Santo André nessa partida, que ele possa tirar vantagem disso. Porém, o Palmeiras tem qualidade e não pode ficar usando isso como desculpa caso o Palmeiras tenha um revés. Então, o Palmeiras tem que pensar em jogar bola e esquecer que não fez pré-temporada, não ficar com isso na cabeça. Porque, senão, realmente pode atrapalhar o jogo. O Palmeiras, ano passado, foi vice-campeão brasileiro, Carrasa. Se não for campeão esse ano, fica com o mesmo clima de fracasso? Se não conquistar também nenhum título, como o Paulista, a Copa do Brasil, o Libertadores. A gente pode afirmar isso porque a cultura do futebol brasileiro dizem que existem 30 times grandes. E todos entram para ser campeão, o que, na verdade, não acontece. Mas pelo investimento feito pelo time Alviverde, o Palmeiras entra de novo com a obrigação de ser campeão? Olha, o Palmeiras é um dos times que, nos últimos anos, vem sempre disputando títulos. A questão de 2017 é realmente que parecia que o Palmeiras não quis ganhar o título em nenhum momento. Então, às vezes você acaba perdendo o título, mas você, ao mesmo tempo, quer ganhar, você tenta. É só pegar, por exemplo, o super time de 96 da Copa do Brasil. Acabou perdendo a final do Cruzeiro, mas não por incompetência, por descaso. Sim, porque o adversário foi melhor. É assim que, se o Palmeiras realmente perder título, que os outros sejam melhores. Mas não que o Palmeiras seja fraco. Não que o Palmeiras jogue sem vontade, que foi o que aconteceu em alguns momentos do ano passado. Os investimentos do Palmeiras nessa temporada, a meu ver, foram feitos de maneira melhor do que na temporada passada. Contratou para algumas posições que precisa. Mas fica uma ressalva, não estou dizendo que precisa contratar mais, claro. Mas fica uma ressalva para o setor defensivo, já que o Mina acabou sendo vendido para o Barcelona. E o Edu Dracena parece que é jogador para aguentar uma temporada inteira, porque entendemos também a limitação do zagueiro. É, o Edu Dracena, desde a época do Santos, já não é mais aquele atleta, né? Tanto que o Santos rescindiu, abriu a mão do seu capitão naquele momento, né? Que foi para o Corinthians. O Corinthians já foi reserva e no Palmeiras acabou, não sei como, ganhando a posição de titular. Eu boto fé no Antônio Carlos. Os dois times já estão dentro do gramado. O árbitro ali sinaliza um minuto de silêncio. O Palmeiras que joga à sua direita do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone e vai atacar para o lado esquerdo. Joga com o seu uniforme tradicional, camisa e miões verdes, shorts branco. Enquanto o Santo André joga à esquerda, obviamente, ataca para o lado direito com camisa azul. Com camisa branca com detalhes azul, miões brancos e shorts. Azul vai começar a partida. O primeiro toque da bola do Palmeiras no campeonato. O Paulista será do Borja com o Lucas Lima ao seu lado. Vamos ver como será a recepção da torcida para o meio campista, que sempre provocou o Palmeiras nas redes sociais. Naqueles jogos, né, entre Santos e Palmeiras. Agora sim, autorizado. Na verdade, o primeiro toque é do Lucas Lima para o Borja. Começa o Campeonato Paulista para Palmeiras e Santo André. E você acompanha tudo aqui na Go and Rock Web Rádio. Na narração de Rodrigo Tonhato e nos comentários do Leonardo Paioli Carrasa. Primeiro, a posse de bola é do Palmeiras e você participa da nossa transmissão pelas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. Pelo nosso aplicativo com mensagem de texto ou mensagem de áudio. Pelo nosso WhatsApp. O número é 1197999-8778. 119799-8778. Posse de bola do Palmeiras. Lançamento para frente. Desvia de cabeça ali o Marcos Rocha. Quem fica com ela é a equipe do Santo André. Número 4, o Wellington tem o lançamento à frente. A bola bate no William Bigode. Vai para fora. É lateral para a equipe do Ramalhão. Atrial cobrado. O Wellington recomeça ali com o experiente goleiro Neneca. Vai dar um chutão para frente. Buscando ali do lado direito o desvio de cabeça do Joãozinho para a passagem do número 8, do Dudu Vieira. E ele acabou cometendo falta no Vitor Luiz. Que cabelo é esse do Vitor Luiz, Carrasa? É, Vitor Luiz estava lá no Botafogo. Parece que passou uma aguinha oxigenada e foi para a praia depois. Aí ficou loirinho, loirinho. Mas é mais um caso daqueles jogadores que tem aqueles cortes de cabelo inusitados. E feio, né? A gente pode falar que é feio mesmo. Não precisa falar inusitado. Lá vai trocando para a equipe do Palmeiras no campo defensivo. Com o Vitor Luiz. Toca atrás para o Thiago Martins. Volta na esquerda com o Tietchan. E jogava mais pelo lado direito. Mais centralizado nas outras temporadas. Agora, começando pelo lado esquerdo. O bola fica com o Tônio Carlos. Vai se movimentando. O zagueiro toca atrás para o Marcos Rocha. O lateral não encontra opções. E volta para trás com o Thiago Martins. Que vira a bola para o Vitor Luiz. Domina a bola número 26. Volta ali centralizado com o Felipe Melo. O Santander se fecha muito bem. Neste início de partida. Obrigando o Palmeiras a trocar a bola de um lado para o outro. Agora tenta um passe mais à frente ali para o Borja. Borja desvia de letra para a passagem. O Lucas Lima domina a bola. O meio-campista quase deixou escapar. Cercado por dois atletas. Aperta na marcação. Chega ali o número 5. O Adriano acaba desviando. A bola sai direto pela linha lateral. Lateral para a equipe do Palmeiras. O Marcos Rocha cobra para o Borja. Domina a bola. O colombiano sai da primeira marcação. Tenta o drible. Brigou por ela ali o Joãozinho. Então tem que recomeçar a equipe do Palmeiras. Mais uma vez com o Thiago Martins. Dois minutos de jogo. Segue 0x0 a partida. A bola vai para o Vitor Luiz. Mas quem chega primeiro ali é o Dudu. É o capitão Dudu. Quem diria o... Sempre me mizento o Dudu sendo o capitão da equipe. Lançamento à frente buscando o Ilho Rigode. Levou a primeira chegada. É falta para a equipe do Palmeiras. Vai ser cobrada rapidamente pelo Lucas Lima. O Elio apenas ajeitou ali. Esperando a chegada de algum companheiro. Bola chegando lá do esquerdo com o Vitor Luiz. O Minabola número 26. Tem o Dudu a seu lado. O que ele faz? Vai chamando o número 7. Bem aberto pelo lado esquerdo do campo. Vai cortando para o centro. Ninguém chega. Ele tenta o passo ali para o Ilho Rigode. Tentou a tabela. Quem chega primeiro é o Domingos. É o zagueirão Domingos. E a bola vai direto pela linha de fundo. É escanteio para o Palmeiras. Daqui a pouco a gente relembra. Talvez a jogada mais clássica do Domingos. Não foi no Palmeiras e Santos. Que ele entrou e já foi expulso. É escanteio para a equipe do Palmeiras. Quem está na bola é o Lucas Lima. Coloca a bola na área. Quem é que sobe a zaga do Santos Drek? Corta de lá. A bola fica ainda com quem fica com o Palmeiras. Com o Marcos Rocha. Cercado ali pelo Paulinho. A arbitragem parou. Porque tem um jogador do Santo André caído. É o número 4. Suelton. Você lembra dessa jogada do Domingos com o Diego Souza, Carrasa? Lembro. Eu lembro. O técnico do Santos na época inclusive era o Wagner Mancini. Ele entrou do segundo tempo. Quando o Palmeiras perdia por 2 a 0. Pela equipe contra a equipe do Santos. Ele começou a falar umas coisinhas não muito amigáveis no ouvido do Diego Souza. E por sua vez ferveu o sangue e acabou dando no Domingos. O que aconteceu foi que os dois foram expulsos e o Domingos ainda saiu rindo de campo na época. Enfim, essa é a cena que Domingos protagonizou no Palestra Itália em maio de 2009. E é a questão que ele não ficou nem um minuto em campo. O zagueiro Domingos apenas entrou, provocou o Diego Souza e foi expulso. Infelizmente esse encontro não será possível entre o Domingos e o Diego Souza. Porque São Paulo, time do meio campista Guarabarra, centroavante e o Santo André estão no mesmo grupo. E nesse regulamento ex-durúxulo do Campeonato Paulista, os times do mesmo grupo não se enfrentam. Então não será dessa vez, talvez, numa hipotética quartas de final do estadual. O jogo é iniciado, a posse de bola da equipe do Palmeiras com o Felipe Melo faz o lançamento ali buscando do lado esquerdo a passagem do Vitor Luiz. Consegue colocar na frente, mas foi derrubado pelo número dois, pelo Jonathan Bocão. Boqueiro, eu esqueci na verdade o pedido dele, então vamos apenas com o Jonathan. E é falta para a equipe do Palmeiras. A Gwenrock traz a emoção do esporte para você. Cinco minutos, seis segundos do primeiro tempo. Palmeiras zero, Santo André também zero. No jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista, a Série A1 de 2018. Daqui a pouco a gente passa os outros jogos, né? Temos Vasco, Atlético de Mineiro, opa, Atlético de Mineiro e a Madrid em campo. O marcador Gwenrock, oferecimento da Acuchope. Acuchope, duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Agora é falta perigosa ali pelo lado esquerdo. E quem está na bola é o Lucas Lima, ele orienta seus companheiros. O Nené que vai formando a barreira ali com dois atletas apenas. Vai vir o lançamento na área, tem o Lucas Lima com o pé esquerdo. Dudu com o pé direito. O senhor Salim Fendi Chaves orienta ali a barreira. De novo, sempre aquela demora do árbitro para autorizar o reinício da partida. Agora vai para o meio da área, conversa com os atletas. Apita, juizão. Deixa a bola correr. Agora volta para trás. Finalmente autoriza. Quem vai para a bola é o Dudu, não foi o Lucas Lima. Coloca a bola na área na segunda. Trave! Passou por todo mundo, mas o William Bigode não conseguiu dominar. E a bola sai direto pela linha de fundo. Então, rapidamente, antes de passar a bola para o Carrasa, os jogos da 7 e meia, né? Aqui do futebol brasileiro. O Vasco enfrenta o Bangu com portões fechados. Isso é uma situação que realmente eu não entendo. E o Atlético Mineiro encara o Boa Esporte em Varginha. Também temos outro jogo pelo Paulista, Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto. E Copa do Rei, jogo no segundo tempo. O Leganês e o Real Madrid empatam sem gols. Há cedo ainda, Carrasa. Obviamente que é um time, o Santo André, que vai se fechar atrás. Mas como que você vê o primeiro posicionamento do Palmeiras na temporada? Em termos de posicionamento, o Palmeiras até que está bem. O time não dá muitos espaços. Também o Santo André acaba não oferecendo aquele grande risco. Tanto que o Santo André tem uma postura mais defensiva. Mas o Palmeiras encontra dificuldades para desarmar essa retranca do Santo André. Talvez o Falte explorar um pouco mais os lados do campo. Seja com o Marcos Rocha ou com o Vitor Luiz, cabelinho loiro aqui do lado esquerdo. Para quem sabe aí tentar deslocar um pouco, mexer um pouco nesse setor defensivo do Santo André. É que está muito bem plantado. É interessante também o posicionamento do Felipe Melo, né? Atuando praticamente como um íbero ali para tentar ajudar na saída de bola. Chutão para frente do Jailson, que desvia de cabeça ali, número 7. É o Flávio, a bola volta com o Felipe Melo, deixou escapar. Chegou no carrinho, pegando tudo. O Jonathan ali, segundo a arbitragem, ele foi apenas a bola. É lateral para a equipe visitante da equipe do grande ABC. Quem vai fazer a cobrança é o número 2, o Jonathan. Espera a chegada de alguém. E o Felipe Melo, polimpo na bola. Quem fica ali é o número 10 da equipe do Santo André Luiz. Pelo lado direito, contra a marcação do Vitor Luiz. Espera a chegada de alguém. Mandou de calcanhar para o Jonathan, que se complicou com a bola e sai com ela. E tudo pela linha de fundo. Temos um bom público, Carras. Eu, sinceramente, esperava um público menor, porque hoje temos greve de metrô na cidade de São Paulo. Mas o torcedor comparece. O torcedor do Palmeiras, fazendo um jus, o que vem fazendo nos últimos anos, sempre comparece em bom público no Allianz Parque. Talvez pelo fator arena, ainda pelo fator estádio novo. E também pelos planos de sócio-torcedor, que acabam atraindo um pouco mais o torcedor. Então, pelo menos, a torcida do Palmeiras segue junto com o time. E aí devemos ter hoje em torno de entre 25 e 30 mil. Vou dar um chute aqui. Lá vai de novo o Santo André pelo lado esquerdo com o Paulinho. Cortou para o meio. Espera a chegada. Não mandou para o Lincoln. O Lincoln fez o pivô! Girou contra o Thiago Martins, que foi muito bem. E sai dominando a linha. Arbitragem para e marca falta em cima do zagueiro palmeirense. E acho que esse é o perigo, Carras. O contra-ataque do Santo André. Agora a equipe não soube aproveitar essa velocidade. Mas o Palmeiras vai ter que ficar esperto, principalmente. Porque nós temos o exemplo ontem de São Bento e Ponte Preta, né? Contra São Paulo e Corinthians, que venceram seus jogos. É, ou a estratégia de todo o time menor, quando vai enfrentar o time grande, ou o time inferior, tecnicamente, é jogar no contra-ataque. O Santo André não é diferente. Ele coloca duas linhas, coloca uma linha de volante, né? De três volantes, para conter a subida do meio de campo do Palmeiras. E interromper a posição do meio de campo com o ataque. E obriga, talvez, o Palmeiras a ir um pouco mais e abrir espaço. Seja para o Aluísio, ou seja também para o Lincoln, como você disse, aparecer dentro da área. E a Goi Rock traz a emoção do esporte para você. Dez minutos, primeiro tempo, Palmeiras a zero, Santo André a zero. No jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista Série A1 de 2018. Ontem tivemos seis jogos. Red Bull Brasil zero, Ferroviária a zero. São Bento dois, São Paulo zero. Linense zero, Santos três. Ituano três, São Caetano um. Grêmio, Novo Horizonte no três. Mirasso a um. E Corinthians zero, Ponte Preta um. Hoje, além de Palmeiras e Santo André, temos Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto, que empatam sem gols. O mesmo placar de Boa Esporte Atlético Mineiro pelo Mineiro. E Vasco e Bangu pelo Campeonato Carioca. Pela Copa do Rei, segundo tempo, segue ligando em zero. Real Madrid também zero. E amanhã você acompanha a Liga na Goi Rock a partir das seis horas, pelo horário brasileiro de verão, Retafe Atlético Clube de Bilbao. O marcador Goi Rock é oferecimento da Acu Shop. Acu Shop, duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. E aí dá um chutão para frente. Paulinho direto pela linha lateral. É posse de bola para a equipe do Palmeiras. A lateral vai ser cobrado pelo Marcos Rocha. Para o Dudu, que recebe com liberdade. Ali no centro do gramado contra dois atletas. Desvia de carrinho. Adriano, a bola fica com a equipe de Santo André, que tenta sair no contra-ataque. Vai dominando a bola ali, o número 11. Joãozinho já perdeu a posse de bola para o Felipe Melo. Felipe Melo toca à frente com o Dudu. O Dudu agora pelo lado direito do campo. O William Bigode vai se movimentando. Passou o pé em cima da bola. Foi desarmado pelo Joãozinho. Segundo a arbitragem, o lance foi limpo. Mas não teria sido escanteio, não. Na verdade, a arbitragem deu simulação do Dudu. Para mim foi falta, casa. Olha, precisa conferir de novo o lance aí. O lance é um lance um pouco difícil. Mas se realmente aconteceu, eu acho que definir como simulação é algo meio grave. Não é por isso que vai acontecer. Enfim, eu achei que dessa vez o juiz deu uma inventada na jogada. E agora é falta na defesa para o Palmeiras. E aí o árbitro chama a atenção do jogo para ele. Gritando em tom assintoso para o jogador do Santo André que cometeu falta no Lucas Lima. Duas vezes dando dois berros. Calma, calma. Segue o jogo. Lá vai agora a equipe do Palmeiras com o Marcos Rocha pelo lado direito. Lateral que apoia bastante. Tem um borraçolado. Tentando um passo centralizado para o Tietê. Tabela para o Marcos Rocha. Mas chega primeiro domingo. Se dá um chutão para frente. E a bola fica com o time do Palmeiras porque não tem ninguém do Santo André no seu campo ofensivo. Felipe Melo recua para o Antônio Carlos que tem ao seu lado o Thiago Martins. Mas domina a bola o zagueiro. Toca curto para o Lucas Lima. Faz o lançamento buscando o Borja. Dominou. Tentou colocar na frente. Ganha do Sueliton. Mas chega na cobertura. O Paulinho acaba cortando. A bola volta com o Sueliton. Toca curto. Chance de contratar com o Adriano. Passou pela marcação do Lucas Lima. Não. Muito bem o Lucas Lima. Rouba a bola para a equipe do Palmeiras. Abre na direita com o Dudu. Dudu tem o Borja ao seu lado. Tenta a tabela com o Colombiano. Girou contra cima da marcação. Bateu fraco para a defesa do goleiro Neneka que defende tranquilamente. O Palmeiras nestes primeiros minutos eu vejo mais coletivo do que foi na temporada passada, Carrasa. Os jogadores eles rodam mais. Não é aquilo. Manda para o Dudu na esquerda e ele se vira para tentar fazer alguma coisa. É, ou que é na direita também, né? Mas desse jeito o Palmeiras agora dessa temporada tem já um pouquinho o estilo do... Que é justamente essa rodagem do elenco, né? Rodagem dos jogadores dentro de campo. É um time que se movimenta mais. E essa movimentação que o Palmeiras precisa também dentro de campo caso queira vencer alguns jogos em que seja necessário desarmar retrancas como no caso de hoje. Vai Santo André no campo de ataque. O Lincoln fez o pivô. Abriu do lado esquerdo para o Paulinho. Vai fazer o cruzamento. Passa por todo mundo. Não conseguiu alcançar ali o número 7, Flávio. E a bola sai direto pela linha de fundo. O Santo André finalmente criando uma boa jogada neste primeiro tempo. E outra característica, Carrasa, é que o time está pressionando bem à frente, né? Isso sim é uma característica do Roger, né? Porque, nisso eu concordo, se você pressionar logo no ataque, o time adversário já vai dar o chutão. Então a bola vai voltar rapidamente para a equipe do Palmeiras. É, o que é interessante da marcação-pressão é quando você faz com o time compacto. Quando as linhas acompanham umas às outras. Senão você pode acabar dando espaço para o adversário. E aí que eles realmente deitam no contra-ataque. Então, se o Palmeiras tiver realmente que fazer marcação-pressão, que faça com as linhas compactas. E acredito que realmente o Roger vai implantar isso no Verdão neste ano de 2018. Cruzamento da esquerda para o William Bigode. Não pegou bem de cabeça, a bola vai direto pela linha de fundo. E temos uma audiência qualificada. É o Tom Dias. Olá, Rodrigo Leonardo acompanhando a transmissão pelo aplicativo. Grande abraço. O bom que ele assina. Você não precisa assinar Tom Dias. Nós sabemos quem é você. Tom Dias, que domingo será comigo na transmissão de São Caetano e Corinthians. Antes temos Botafogo de Ribeirão Palmeiras, que o Carrasa já está escalado. E o marcador Goenroque. Diga, Carrasa. É, que falou em audiência especial. A gente também tem outra audiência especial aqui, que é o nosso querido André Galassi. Está escutando a gente aí, junto com o Zé Luiz, o professor de Química Zé Luiz. Um grande abraço para os dois e obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência e não deixe o menino de recuperação, Zé Luiz. O menino não é boa gente. O marcador Goenroque... Aí depende dele. É. Mas o professor quando quer ajuda, né? Essa é a verdade. Pelo contrário, na minha vida eu só peguei professor que me prejudicava, né? Então, segue o jogo. A Goenroque traz emoção do esporte para você. 16 minutos do primeiro tempo, Palmeiras 0, Santo André 0. Jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista de Futebol. Jogos em andamento. Campeonato Paulista, Bragantino, Botafogo de Beirão. Campeonato Mineiro, Boa Esporte Atlético Mineiro. Campeonato Carioca, Vasco e Bangu. Todos 0x0, assim como o Lega nesse Real Madrid. O jogo dita das quartas de finais da Copa do Rei da Espanha. Ainda hoje, às 9 da noite, tem Inter e Veranópolis pelo Campeonato Gaúcho. Claro, pelo horário de verão brasileiro. O marcador Goenroque, oferecimento da Acuchope. Acuchope, duas décadas de tradição no mercado de materiais para a acupuntura. O Adriano Garcia também, aqui, escutando a nossa transmissão. Falta que vai ser cobrada na área pela equipe do Santo André. Joga a bola ali, ó, Luísio buscando a segunda trave. A passagem do Suelton desviu de cabeça, buscando o Domingos. Mas chega primeiro, Felipe Mello. Dá um bicão pra frente. A bola fica ali com o número 5, o Adriano. A bola que colocou, chega nele, o Lucas Lima. Acabou se complicando e a arbitragem para e marca a falta. A falta do Lucas Lima em cima do Adriano. Esse Adriano é aquele do Santos, Oscar Raza? Olha, parece que é o Adriano que jogou no Santos aí uma temporada, se não me engano, 2010, 2011. Um daqueles que ajudou a ser consagrado com o Neymar. É, que tá com o cabelo diferente ali, eu não estou reconhecendo se é ele ou não. E ele continua caído no gramado, tanto que agora a arbitragem para o jogo, novamente, vai precisar receber atendimento. O número 5 da equipe do grande ABC. Ele reclama bastante do Lucas Lima ali, como entrou. O árbitro reclama. E de novo, o árbitro está lá para aplicar as regras. Não para questionar se o jogador está sentindo ou não dores. Se ele achar que o jogador está querendo fazer uma onda, dá cartão amarelo e pronto. É, isso aí. Agora, também aproveitando o lance da falta aí, que o Lucas Lima chegou realmente um pouco duro. Quem aproveitou também para dar uma chamada no meio, a palmeirense, foi o glorioso Domingos. Domingão, hein? Ei, Domingão! Você gostaria... Não, você não precisa falar do seu time, cara. Você gostaria de tê-lo no seu time? Olha, hoje não, mas uns tempos atrás, quem sabe, quando era preciso. É, tem time aí que precisa de um Domingos aí para dar uma acordada no elenco. Um deles é o São Paulo, né? Porque já pensou o Domingos do lado do Rodrigo Caio? Seria interessante ali. Escanteu para a equipe do Santo André. Daqui a pouco, casa completa. A equipe tenta jogar, ensaiada, que como sempre não funciona. Recuperou, o Luizu bateu para fora! Agora bobeou a equipe do Palmeiras ali, como acontece com todos os times do futebol mundial. Eu que estou rodando a Europa nesses dias aí, posso falar muito bem isso. O Santo André está jogando curto. Aquela jogada que não dá em nada. Mas aí a defesa do Palmeiras quase se complicou. Deu a bola de presente para o Luizu, que chutou por cima do gol. Diga, casa! É, só completando sobre o Domingos, no São Paulo. Ele, do primeiro, do lado do Diego, jogando pela primeira vez no mesmo time. E sobre a jogada do Santo André, ela é uma jogada um pouco chove e não molha, mas que deu a famosa cochiladinha da defesa brasileira, né? Toda defesa brasileira gosta disso. E aí o Aloizio acabou chutando por cima da meta do goleiro Jair. Isso é uma ótima chance aí que o Ramalhão criou diante do Palmeiras. Aí o Adriano Garcia aqui pelo WhatsApp, deu uma de Flávio Prado e disse que não gostaria de ter o Domingos na Ponte Preta. Lá vai a equipe do Palmeiras de novo atacando ali pelo centro do gramado com o William Bigode. Tem o Lucas Lima, seu lado, que ele deixa ali para o mês e meio. O Campista do Santos abre na esquerda para o Vitor Luiz. Aperta na marcação ali, o número 2. O Jonathan, o Vitor Luiz não sabe o que fazer com a bola. E recomeça ali com o Antônio Carlos. Antônio Carlos domina. Não acha espaço, então vai avançando com a bola. Tem o Tietchan se movimentando. Ele manda mais à frente com o William. Faz o pivô, mas perde a posse de bola. Quem fica com ela é o Flávio. Sai jogando pelo lado esquerdo da equipe do Santo André ali com o Joãozinho. Número 11 vem carregando da esquerda para o centro. Tinha passagem ali do Aloysio. Mas a bola fica com a equipe do Santo André ainda após o erro de passe. De novo Aloysio, número 10. Passou pela primeira marcação. Tentou driblar. O Vitor Luiz não conseguiu. E na sequência, Felipe Melo. E ele ainda tem a cara de pau de falar que ele não fez a falta. Ele atropelou o jogador do Santo André, Leonardo Paioli Carrasa. É, o Felipe Melo agora não teve a famosa responsabilidade. Não foi tapa na cara. Mas dessa vez ele tem uma famosa chapuletada no jogador do Santo André. Não tem nem o que falar. Falta para o Ramalhão. A tentativa dele eu acho que foi correta. Ele tentou tomar ali à frente do Duvieira. Só que ele acabou atropelando o volante do Santo André. O Domingos continua ali gesticulando. E não é todo dia que a gente vê um confronto Domingos-Felipe Melo, hein? Esse confronto pode ser histórico. Vamos aguardar para que não o seja. Mas é falta perigosa ali para a equipe do Santo André. Vamos aguardar quem vai parar a cobrança. Está o número 10 ali, Aloysio. O número 11, Joãozinho, também está perto. O Felipe Melo gesticula com o Dudu Vieira. O Dudu chega. O que o Dudu tem que conversar ali? Os dois estão conversando tranquilamente. Mas eu concordei ali com o que o Felipe Melo está dizendo, né? Ele tentou proteger, só que ele é o Felipe Melo. E acabou jogando o atleta a 3 metros para o lado. O Jailson. Mas foi falta, sim. Não, não. Não tem como negar. O que foi falta, isso ninguém discute, né? Mas o Felipe Melo, ele está certo ali no que ele está argumentando com o atleta adversário. Só não sei o que o Dudu está fazendo ali no meio. O Domingos continua também gesticulando. Joãozinho com a perna direita, Aloysio com a perna esquerda. O árbitro demora bastante. Já não gostei desse árbitro. E de novo vai conversar com o Dudu. Libera aí, juizão. Agora sim, Aloysio, Joãozinho. Ele continua conversando com a barreira. Vai apitar a falta. Quem é que vai para a cobrança? Partiu Aloysio, correu, bateu para fora! Até o bem, só que a bola continuou forte e saiu direto por cima do gol. Segue 0x0, Palmeiras e Santo André. O jogo continua parado. Já estamos na metade do primeiro tempo. Agora é falta em cima do Lucas Lima. Falta cometida pelo Lincoln. Acho que agora sim, Carras. Acho que dá para a gente fazer uma análise mais completa do jogo até o momento. Como que você enxerga o Palmeiras nesses primeiros 22 minutos? É, o Palmeiras nos últimos 20 minutos. O Palmeiras começou até certo ponto em cima, buscando o gol. Mas não chegou a dar aquele susto no Neneca. E agora, nesses últimos 10 minutos, o Santo André cresceu. Tanto que agora teve duas boas oportunidades. As duas com Aloysio, meio de campo, camisa 10. Por pouco aí, quem sabe, o Ramalhão não conseguiu fazer o gol. Enquanto isso, o Verdão tenta, a todo custo, encontrar um caminho no meio desse ferrolho armado pelo técnico Sérgio Soares. O clima esquenta um pouco ali após a falta em cima do Lucas Lima. Mas segue o jogo. Lançamento para o Dudu, que não conseguiu dominar. 23 minutos, 0x0 ao placar de momento no Allianz Parque. Torcida de novo, como parece um bom número. Tiro de meta cobrado pelo Neneca. Neneca. Esse jogo, acho que vai ser daqueles divertidos, hein? Cobrou muito mal o tiro de meta. Lateral já cobrado pela equipe do Palmeiras. Ele não mandou para ninguém. Ele mandou direto ali para o banco de reservas do time do ABC Paulista. Palmeiras vai trocando passe. Tiago Martins abre na esquerda com o Dudu. Marcado ali de perto. Tem a passagem do Lucas Lima pelo lado esquerdo. O Dudu vai tentar o drible. Corta para o meio. Muito bem pressionado pelo Dudu Vieira. Então tem que recomeçar. Atrás com o Tiago Martins. De novo, Felipe Melo volta ali para fazer a função de Líbero. Para ajudar na saída de jogo. Abre na direita com o Antônio Carlos. Antônio Carlos sem liberdade. Esse movimento, o Tietchan recebe a bola. Foi calçado ali por trás. Não sofreu falta. Então segue o jogo. O Tietchan volta atrás com o Antônio Carlos. Tem curto ali o Marcos Rocha. Mas ele volta com o Felipe Melo. Que orienta seus companheiros. Agora ele vira para o lado esquerdo. Lucas Lima volta para receber a bola. Tenta passar pela marcação do Vieira. Bom passe para o Victor Luiz pelo lado esquerdo. Tem liberdade para avançar o lateral. Ele toca curto com o Borja. Borja pode passar de novo para o lateral. Vai fazer o cruzamento rasteiro. Assim facilitou para o corte do Swellington. É lateral para a equipe do Palmeiras. Quem está ali na bola é o Lucas Lima. Que já deixa ali para a chegada do seu companheiro. Os dois com o cabelo descolorido, hein? Victor Luiz cobra para o Lucas Lima. Que de novo volta para o Lucas Lima. Colocou na frente. Pediu falta. Chegou na cobertura do Adriano. E deu uma bica para cima. A Goi Rock traz a emoção do esporte para você. 25 minutos do primeiro tempo. Segue Palmeiras 0. Santo André também 0 no jogo. Valido pela primeira rodada do campeonato paulista. Outros jogos em andamento. Todos 0x0. O esporte Atlético Mineiro pelo Mineiro. Vasco e Bangu pelo Carioca. Leganês Real Madrid pela Copa do Rei da Espanha. O marcador Goi Rock. Oferecimento da Acu Shop. Acu Shop. Duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. Bate e bate ali no meio de campo. E por último falta do William Bigode em cima do jogador do Santo André. Se o jogo começar a ficar mais quente do que já está. Quem leva vantagem é o time adversário que foi para se defender. Com certeza. O Palmeiras de algum jeito mais não consegue. Começando. Quanto mais o tempo ficar parado. Quanto mais o jogo ficar parado. Mais o cronômetro vai rodar. E mais quem veio para se defender. Terá a vantagem. Santo André não tem nada com isso. É a proposta de jogo dele. E aos poucos vai levando vantagem nesse estilo de jogo diante do Palmeiras. Dudo Tabela com o Willi. Entrou na área. Chega cortando ali o número 7. O Flávio. A bola vai direto pela linha lateral. Lateral para a equipe do Palmeiras. Pelo lado esquerdo do campo de ataque. Vai fazer a cobrança. O Victor Luiz. Chamando ali para o Borja. Não tem impedimento. Então ele domina contra a marcação do Domingos. Lhe deu ali as costas. Conseguiu fazer proteção. Mandou para o Victor Luiz. Cortou a zaga do Santo André. Agora completa ali no meio. O número 7. Flávio dá um bicão para frente. E sai correndo ali para evitar a saída de bola. O Thiago Martins. Lá vai de novo o Palmeiras. Sentar. Armar mais uma jogada para chegar a gol adversário. Segue 0x0 o jogo no Allianz Parque. Palmeiras que faz parte do grupo 3 do Campeonato Paulista. Justamente o grupo onde ninguém perdeu até o momento. Daqui a pouco eu completo o lançamento para o Borja. Borja na entrada da área. O passe foi para o Dudu. Tentou de calcanhar. Na trave a sobra. William Bigode. Gol. Gol. Do Palmeiras. O William. Camisa número 29. Agora lindo o lançamento do Felipe Melo para o Borja. Ele dominou na entrada da área. Deu assistência para o Dudu. Fico na dúvida se estava impedido ou não. O Dudu tentou uma linda jogada de calcanhar. A bola bateu na trave. E sobrou para o William. E como diria José Silvério. Pediu me chuta. Me chuta. Me chuta. E ele chutou a bola para o fundo das redes. O Palmeiras sai na frente do Allianz Parque. Palmeiras um santo. André Zero Carrasa. No começo do jogo. Já vamos começar derrubando o narrador. Comentarista. Porque. Não vai ser. Ele colocou o William no lugar do que. E o que o William faz? Gol. Um prêmio aí para o jogador. Que aproveitou o rebote da jogada do Dudu. Que bateu na trave. E agora um prêmio aí para o jogador mais regular de 2017. Começa bem em 2018. Já fazendo o seu golzinho. Tudo que o Palmeiras precisava. Era um gol. Não sei se o Santo André já vai sair do campo de defesa. Logo na primeira etapa. Mas. Para a segunda etapa. É. Necessário. Nesse caso agora o Palmeiras está um pouquinho. Mais confortável na partida. E vou fazer aqui também um. Um salve para o passe do Felipe Melo. Um passe com responsabilidade. É lindo o lançamento do Felipe Melo. Buscando do lado esquerdo o Borja. E agora a falta em cima do Dudu. Daqui a pouco a gente comenta. Essa insistência. Traz o dicionário para mim. do Palmeiras pelo lado esquerdo do campo de ataque. Agora falta o perigoso. O Dudu está na bola. O Lucas Lima também chega ali. A arbitragem conversa com os atletas. Não tem que conversar a árbitro. Manda o jogo seguir. E o torcedor festeja. Canta alto no Allianz Parque. Então o primeiro gol da temporada do Palmeiras é do Willian. Agora quem vai para a falta é o Dudu. Todo tatuado. O Dudu respirando alto. Só para confirmar. Não estava em posição de impedimento o Dudu. Deu certinho o Borja para a infiltração do número 7. Acho que vai para o Dudu. Porque está um pouco longe. O Lucas Lima ali para fazer a cobrança. Partiu. O Dudu bateu por cima do gol. O Neneca apenas observou. E é curioso que até o momento. Até brinquei anteriormente falando que na temporada passada. Era a bola do Dudu pelo lado esquerdo. E ele que resolvia. Mas o Palmeiras, o Roger está insistindo muito por esse lado. Carrasa. Principalmente ali das subidas do Vitor Luiz. E o gol nasceu assim. Lançamento do Felipe Melo para o Borja. Nas costas da marcação. É, o Borja vem sendo um dos principais. Se não o principal jogador do Palmeiras nos últimos anos. E só que acredito que por ser um time que investiu tanto. Está na hora também de mudar um pouquinho de lado. O Dudu agora ele tem sua qualidade e tudo. Mas se não ele vai acabar se tornando uma equipe previsível. Se ficar toda hora bola no Dudu, bola no Dudu. Vai chegar uma hora que o adversário vai falar. Vamos trancar o Dudu. E aí o Palmeiras não vai conseguir mais produzir nada. Mesmo tendo condições para isso. Então vamos começar a explorar mais o William. É, aproximar mais o Tietê da área. Fazer o Borja sair. Fazer mais tabela. Quem sabe assim. O Palmeiras cresça não só nessa partida. Mas durante o ano com toda certeza. Tiago Henroque traz a emoção do esporte para você. 30 minutos 47 segundos. O primeiro tempo. O Palmeiras sai na frente. Gol do William. Palmeiras 1. Santo. André 0. O jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista 2018. Outro jogo. O zinamento no início da noite. Campeonato Paulista. Bragantino 0. Botafogo de Ribeirão Preto também 0. O Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Vasco 0. Banco 0. Campeonato Mineiro. Boa Esporte 0. Atlético Mineiro 0. Começaram agora dois jogos pela Copa do Nordeste. Ferroviário e ABC. CSA Sampaio Correia. Jogo perto do final lá na Espanha. Jogo de Ita das Cortas de Finais. Segue Leganer 0. Real Madrid também 0. Nem assim o Real Madrid consegue ganhar. O marcador Goin Rock. Oferecimento da Acu Shop. Acu Shop. Duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura. A gente diz Real Madrid. Domingo tem Real Madrid na Goin Rock. Domingo tem Palmeiras. Domingo tem Clássico Holandês. Tem Corinthians. Então fiquem ligados no nosso site. Goin Rock.com para saber toda a nossa programação. No mínimo um jogo por dia. Mas que podem ser vários como no Domingão. Vai de novo a equipe do Palmeiras. Versão de jogada do Marcos Rocha. Deu certo porque a bola sobrou com o Tietê. Apenas protegeu ali. Adriano protegeu correto. E está jogando com a equipe do Santo André. Com a Luísio. Vem avançando ali o número 10. Agora já no campo de ataque. Ele espera a chegada de alguém. Abre do lado esquerdo com o Joãozinho. Domina a bola. Número 11 foi marcado ali pelo Marcos Rocha. Quase deixou a bola escapar. Mas segue com ela o número 11. Vai caindo para o centro do gramado. Agora sim manda para a passagem. No número 2. Manda para a passagem do Jonathan. Contra a marcação do Borja. O Borja volta ali para ajudar na marcação. Dá carrinho. E a bola sai direto pela linha lateral. É lateral para o Ramalhão. E é curioso porque o Borja está atuando aberto pelo lado esquerdo. Talvez eu pensei que ele atuasse mais centralizado. Mas ele está caindo mais pelo lado também quando volta para marcar, Carrasa. É. O Borja está alternando bastante com o Dudu de posicionamento. Tanto que no próprio lance do gol do Palmeiras. Quem apareceu dentro da área foi o Dudu. E o Borja apareceu no lado de campo. Então o Roger parece que está usando o Borja para revezar de lado. Eu particularmente não gosto muito desse estilo de jogo. Já que o Borja é um centroavante que tem que ficar mais na área. O jogador quando sai da área ele acaba não rendendo o esperado. E aquele lance que eu falei não foi lateral. Foi escanteio. Escanteio cobrado curto. E você já sabe o que aconteceu. Segue a bola. Que volta para a equipe de Santander ali pelo lado esquerdo. Tenta a tabela. O Paulinho ali mandando para o Joãozinho. O Joãozinho faz a volta. Mandou para o Luísio na entrada da área. Foi desarmado na bola pelo Felipe Melo. Chance de contra-ataque do Palmeiras com o Dudu. Pedala contra a marcação do Adriano. Colocou na frente. Passou pelo primeiro. Mas não passa pelo segundo. Bom desarme ali do Flávio. Santander de novo no campo de ataque. Só que não tem o que fazer ali com a bola. Então ele deixa curto com o Luísio. Manda na esquerda não. Cortou para o centro. Tentou fazer o pivô com o Lincoln. Jogada ali para o seu companheiro Dudu Vieira. De novo com o Luísio. Não sabe o que fazer com a bola. Agora sim manda para o lado esquerdo. Para o Joãozinho. Coloca a bola na área. Cruzamento. Passa por todo mundo. Mas o Thiago Martins consegue afastar de cabeça. E a bola sai pela linha lateral. Lateral de novo para o Ramalhão ali. Pelo lado direito do lado da bandeira de escanteio. Faz a cobrança curta ali o Joãozinho. Manda para o seu companheiro. Recebe ali a bola. Número 2. Faz o cruzamento na área. Buscando o Lincoln de cabeça. Bateu no Otávio Carlos. Sobre o do Vieira. Bateu no meio. Não. Tinha ninguém na área. Talvez o melhor fosse finalizar a gol Carrasa. Às vezes contra time grande você não pode vacilar. Você tem que aproveitar a oportunidade que tem. Dava para finalizar? Exige o Jailson. Arremata para o gol. Uma boa chance aí que o Santo André acabou desperdiçando. E um vacilo aí do jogador palmeirense. Vamos ver aí. Já foi citado aí a defesa. Como é que ia ser no começo do jogo. Já mostrou uma certa insegurança. O sistema defensivo do Palmeiras. Até porque o Lincoln ele não é muito técnico. Mas sabe fazer muito bem esse pivô. Mas daqui a pouco a gente completa. Porque lá vai de novo a equipe do Palmeiras pelo lado esquerdo. Agora o Contietê manda atrás para o Vitor Luiz. Tem o Felipe Melo centralizado. Então ele para. Corta a volta com o Contietê pelo lado esquerdo. Que recomeça com o Thiago Martins. A Gwenrock traz a emoção do esporte para você. 35 minutos. 13 segundos do primeiro tempo. Palmeiras 1. William Bigode. Santo André 0. No jogo válido pela primeira rodada do campeonato. Paulista de futebol. Outro jogo sem andamento. Campeonato Carioca. Vasco 0. Banco 0. Campeonato Mineiro. Boa Esporte 0. Atlético Mineiro 0. Campeonato Paulista. Brangantino 0. Botafogo de Ibirão Preto 0. E Copa do Rei da Espanha. Liga Nezero. Real Madrid também 0. Copa do Nordeste. Mesmo placar. Sem gols para Ferroviário ABC. CSA e Sampaio Correia. Outro gol que aconteceu no futebol brasileiro. Foi no campeonato goiano. E o Vila Nova leva gol do Iporá jogando em casa. Vila Nova 0. Iporá 1. O marcador Green Rock. Oferecimento da Acu Shop. Acu Shop. Duas décadas de tradição no mercado de materiais para a acupuntura. Posse de bola de novo com a equipe do Santo André. Passe ali na esquerda para o Paulinho. Domina a bola. Deixa curta ali de novo com o Joãozinho. Se movimentando um pouco mais. Abre na esquerda para a passagem. Ali do companheiro. Vem avançando. Toca de novo atrás para o Joãozinho. Pode tentar o chute de fora da área. Espalma Jailson. Agora o Santo André fez o que o Carrasca pediu. Acabou arriscando. Fazendo o goleiro palmeirense trabalhar. A bola volta com o Palmeiras. Chance de contratar com o Borja. Mas chega primeiro ali o Adriano. Fez o corte. O Swellington. Saiu jogando errado. Roubada de bola do William Bigode. Deixando para o Borja. Tem o Dudu aberto pelo lado esquerdo. Bateu em cima do Domingos. Lucas Lima bateu. Gol. 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 Do Palmeiras. É do oxigenado. Lucas Lima. Em uma besteira do Swellington na saída de bola. O William recuperou a bola. Tocou para o Borja. O Borja tinha o Dudu aberto. Ele tentou o chute. A bola bateu no Domingão. Mas sobrou para o chute do Lucas Lima. Acertar uma pancada com o pé esquerdo. E ela morreu no fundo das redes. O Palmeiras amplia no Allianz Parque. Lucas Lima. É gol do estreante. Talvez encerrando com aquela birra do torcedor palmeirense. Palmeiras 2. Santo André 0 Carrasa. Esse gol será que vai para o Twitter? Enfim. Boa jogada do Palmeiras. Contando com o vacilo monstro do Swellington. Swellington, meu filho. Zagueiro tem que zagueirar. A bola pingando. Está apertado. Chuta para qualquer lado. Mas não dá uma dessas. Palmeiras não tem nada com isso. O Borja acabou até dando uma certa sorte. Ele ia fazer besteira na jogada. A bola sobrou quicando para o Lucas Lima. Fuzilar a rede de Neneca. Santo André se complica um pouco nesse fim do primeiro tempo. E o Palmeiras se tranquiliza. E justamente no momento que o Santo André começava a ir ao ataque. Começar a causar incômodo na defesa palmeirense. E aí desanda toda a maionese. Olha, é verdade. O Santo André tinha chegado uma vez ali com o chute do Aloysio. E na outra o chute do Joãozinho. Que acabou exigindo o Jailson. Atendendo a pedidos do comentarista. Mas não contavam com falha, graça do Suelito. Que fez com que o William Bigord morresse. Olhasse, pense, passasse para o Borja. E no final o Lucas Lima mandou para a rede. Eu estava dizendo no comentário anterior. Que o Palmeiras faz parte do grupo 3. Que é a chave onde ninguém perdeu até o momento. Isso vai sendo mantido com a vitória do Palmeiras. O Novo Urjuntino venceu o Mirasol por 3 a 1. O São Bento derrotou o São Paulo por 2 a 0 em Sorocaba. O único time que não ganhou foi a Ferroviária. Que empatou 100 gols fora de casa. Contra o Red Bull Brasil. E o próximo jogo do Palmeiras será no domingo. Fora de casa contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Partida que terá transmissão da Green Rock. E também do nosso comentarista Leonardo Paioli Carrasa. De novo a equipe de Santo André pelo lado esquerdo. Recebe a bola. O Paulinho toca atrás para o Adriano. Domina a bola número 5. Inverte para o Domingos. Domingos domina até a passagem do Joãozinho pela direita. E vai avançando ali sem ninguém perto dele. Orienta os seus companheiros. Faz lançamento à frente buscando a passagem do Joãozinho. A bola que como ele não conseguiu alcançar. Saiu direto pela linha de fundo. E apenas tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Que já vence por 2 a 0 neste início de partida. Que anima bastante os torcedores. Carrasa. A gente citou o time grande que perde no começo da temporada. Usa que está indo em pré-temporada como desculpa. Mas isso não acontece com o Palmeiras. Está em pré-temporada mas está jogando para cima. Está jogando bem. O Palmeiras, eu vou fazer até a comparação com 2017. Tirando aquele jogo do Uruguai contra o Penharon em 2017. Esse é o jogo contra o Santo André. O Palmeiras está mais organizado em campo do que em 2017 inteirinho. O Palmeiras às vezes ainda não faça nenhuma jogada plástica. Tem alguns problemas de entrosamento que vão ser corrigidos com mais treinamentos. Mas já mostra ser uma equipe forte. Então o Palmeiras realmente se mantiver essa pegada. Tende a crescer muito durante o ano. E realmente o torcedor tem razão para estar animado. Lá vai de novo o Palmeiras ali. Tenta o passo. Bora. Manda para o William Bigode. Arriscou de fora da área. Defendeu o Neneka com o pé. Agora evita o terceiro gol do Palmeiras. O goleirão do Santo André. E é escanteio para o Alviverde. Quem está na cobrança ali. O Lucas Lima vai colocar a bola na área. Que já estreou com o gol. Está bem. De bem com o torcedor palmeirense. Coloca a bola na área. Subiu sozinho o Antônio Carlos para fora. Ninguém marcou o zagueirão palmeirense. Só que ele testou direto pela linha de fundo. E o Real Madrid sai na frente contra o Leganês. Gol do Ascensio aos 44 do segundo tempo. Gol também do Bangu, hein? Gols acontecendo direto agora. O Bangu faz 1x0 contra o Vasco. Daqui a pouco o completo. Falta do Tietê em cima do Joãozinho. E a Gwenrock traz emoção do esporte para você. 41 minutos, 40 segundos do primeiro tempo. Palmeiras 2, William Bigode e Lucas Lima. Santo André 0 no jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Que também tem Bragantino 0, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Copa do Rei, 44 minutos do segundo tempo. Real Madrid sai na frente com gol de Ascensio. Campeonato Carioca, Vasco com o Bangu 0. Gol de Rodney. Campeonato Mineiro. Depois o esporte 0, Atlético Mineiro 0. O marcador Gwenrock. O ofrecimento da Acuchope. Acuchope duas décadas de tração no mercado de materiais para a acupuntura. Agora é falta perigosa. Quem está na bola é o Aloysio. É a chance do Ramalhão descontar antes de ir para o intervalo. E Copa São Paulo. O Inter vai vencendo o Santos por 4x0 em Franca. Acho que tem um companheiro nosso que está em festa neste instante. Não vou dizer o nome, obviamente. Por precaução, mas está muito contente o menino. Agora sim vai ali para a falta. De novo Aloysio com o pé esquerdo. Joãozinho com o pé direito. Vamos ver o que faz agora a equipe do Santo André. Autorizou a arbitragem. Partiu Aloysio, correu, bateu, desviou na barreira. E foi direto pela linha de fundo. E apenas escanteio para a equipe do Santo André. O próprio Aloysio que se dirige para fazer a cobrança. Se movimentam ali os jogadores dentro da área. Os dois zagueiros subiram. Domingos e Swellington. Vai ser autorizado pela arbitragem. O Aloysio vai colocar a bola na área. Quem é que sobe ali no meio? É o Domingos de cabeça. A bola fica com o Marcos Rocha que afasta de lá. A bola volta de novo com o Santo André. O número 7. O Flávio toca curto ali para o Paulinho. É a chance de colocar a bola na área. Vai o Joãozinho ali pelo lado esquerdo. Tenta colocar a bola na frente. Não achou espaço. Tentou a tabela com o Paulinho. Pediu a bola na mão. Arbitragem. Manda o jogo seguir. E é apenas lateral para a equipe do Santo André. Também temos outro gol. O ABC sai na frente do Ferroviário em Fortaleza. Ferroviário 0, Fortaleza 1. 43 minutos. Lá vai de novo a equipe do Santo André. Tocando passes no seu campo de ataque. Domingos toca curto com o Swellington abrindo mais à frente para o Joãozinho. Mandando para a passagem do Paulinho ali pelo lado esquerdo. O lateral tenta fazer o cruzamento. Buscando quem, amigo? Afasta de la zaga do Palmeiras. O Lincoln briga por ela. Cabeceia. A bola fica nos pés. O Tietchan se do contra-ataque palmeirense. Ele faz o primeiro corte na marcação. Abre na esquerda para a passagem do Vitor Luiz que vai fazer a inversão de jogada. Não toca. Mais aberto ainda para o Borja, número 9. Palmeirense tem um Dudo mais à frente. Mas o Borja vai carregando tranquilamente. E recomeça com o Felipe Melo. O Felipe Melo de novo com o Tietchan. Tietchan agora com o cabelo normal, né? Ele que também descoloriu na temporada passada. Volta com o Dudu. Dudu toca atrás com o Tietchan que corre para evitar a saída. Deixa atrás com o Thiago Martins. Thiago Martins com o Antônio Carlos. Omina a bola. O zagueiro abre na direita com o Marcos Rocha. Parece que temos um pequeno problema aqui com o Leonardo Carrasa. Ele que já está tudo aqui com o nosso comentarista. Vai de novo a equipe do Santo André ali pelo lado esquerdo. E quem recebe a bola é o Adriano deixando curto com seu companheiro. Vai avançando ali o Dudu Vieira pelo centro do gramado. Tem a chance de fazer o passe mais à frente com o Lincoln. Belo toque para o Luiz. O Judô de primeira para fora. A jogada do Lincoln foi bonita, mas não deu certo. Vamos esperar aqui, né? Acho que acredito que a arbitragem não dê nenhum minuto de acréscimo para a gente saber a opinião do Leonardo Paiolli Carrasa. Só porque eu falei teremos dois minutos. Então segue o jogo aqui no Allianz Parque. Daqui a pouco nós chamamos o nosso comentarista para falar sobre o jogo. E o Palmeiras vai gastando tempo. Recebe a bola do Antônio Carlos. Se movimenta o Lucas Lima para o lado esquerdo para receber. Para tentar ajudar na saída de jogo. Recebe a bola número 20. Manda mais à frente com o Victor Luiz. Foi muito bem na jogada. Conseguiu fazer o drible de corpo no Jonathan. Só que o problema é que a bola saiu direto pela linha lateral. Lateral para a equipe do Ramalhão. Já cobrado ali pelo Jonathan. Atrás com o Domingo. Domingos volta com o Neneca. Vai sair chutando o goleirão. 45 minutos e 30. Manda a bola para frente. Desvia de cabeça. Não conseguiu ali o Adriano. A bola fica com o Victor Luiz. Que agora sim desvia de cabeça para o Felipe Melo. Toca atrás de cabeça para cabeça. A bola chega no Otônio Carlos. Que dá um bicão para frente. Direto pela linha lateral. Lateral para a equipe do Santo André. Pelo lado direito do campo de ataque. Se movimenta ali o Jonathan para fazer a cobrança. Ninguém chega perto dele. Ele manda para o Luiz. O número 10 com liberdade. Chega o Felipe Melo. Ele conseguiu fazer o passe para a passagem do Paulinho. Tem liberdade para avançar até colocar a bola na área. Ele foi para o chute. No meio. Afasta de lá o Antônio Carlos. Ela volta ainda com o Luiz. Tenta achar espaço para a finalização. Não conseguiu achar espaço. Tem o Paulinho de novo pedindo a bola ali pelo lado esquerdo. Recebe a bola número 6. Faz o cruzamento buscando o Lincoln. Mas chega o Antônio Carlos. Invia de cabeça. Paulinho de novo de cabeça ali para o meio da área. Mas não tem ninguém ali. O Victor Luiz errou o passe. Assim como o Jonathan. E afasta de lá o Thiago Martins. Consiga ganhar de cabeça o Borja do Domingos. Mas fica com o Swellington que agora sim faz bem. E desvia para trás de cabeça para o Neneca. Últimos 35 segundos. 25 segundos, melhor dizendo, do primeiro tempo. Posse de bola para o Ramalhão. Recebe a bola ali o Paulinho pelo lado esquerdo. Tem um junzinho acelado. Ele deixa curto com o número 11. Mas chega primeiro o William Bigode. Desvia de carrinho para lateral. Lateral para o time visitante. Apenas 10 segundos. A arbitragem vai encerrar a qualquer momento o primeiro tempo no Allianz Parque. Com vitória do Palmeiras. 2x0. O que faz agora o senhor Salim Fendi Chaves. Palmeiras 2. O William Bigode aos 27 minutos. E o Lucas Lima aos 37. Santo André 0. Nesse jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Leonardo Paiolli Carrasa. Como você enxerga este primeiro tempo com vitória parcial do Verdão? Olha, a vitória é claro que não surpreende. Talvez o placar seja uma surpresa 2x0. Acredito que seja muito. Mas o Palmeiras, se for botar no papel, aí o Palmeiras realmente foi merecedor de uma vitória nessa primeira etapa. Teve mais qualidade quando teve a bola. Embora o Santo André teve seu momento bom na partida. Só que o Santo André não aproveitou. O Palmeiras, quando teve as duas oportunidades, foi lá e guardou. Uma com o William. A outra com o Lucas Lima no rebote. Fora outras chances que o Borja acabou perdendo a bola. O William acabou passando errado. O Nené que acabou definindo o pé. Enfim, o Palmeiras, de uma maneira geral, foi um pouco superior ao Santo André. Mas esse pouco, o suficiente para ser merecedor de uma vitória. Então, essa é a análise do Leonardo Paiolli Carrasa. Palmeiras 2, Santo André 0. Acredito que ainda há muito o que ser comentado desse novo Palmeiras que se desenha para 2018. Então, vamos rodar aqui o placar pelo mundo nesta quarta-feira. Começando pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, o Inter vai fazendo 4x0 no Santos. E está se classificando para enfrentar o São Paulo na semifinal da Copinha. São Paulo que avançou nos pênaltis após empate com vitória por 2x2 no tempo normal. Copa do Rei da Espanha. Jogo terminado agora em instantes. Legando é 0, Real Madrid 1, gol de Ascensio aos 44 do segundo tempo. Copa Africana de Nações. Costa do Marfim 0, Zambia 2. Uganda 0, Namíbia 1. Tivemos também Copa da Turquia. Jogo com transmissão da Gwenrock. O Galatasaray fez 3x0 em cima do Budaspor. Está classificado para as quartas de final da competição. Jogos em andamento pelo Brasil. Campeonato Goiano. O Vila Nova vai perdendo em casa para o Iporá por 1x0. O autor do gol foi o Juninho Brandão. Campeonato Carioca. Também intervalo. Vasco 0, Bangu 1. Gol do Rodinei no final da primeira etapa. Campeonato Mineiro. Boa Esporte 0, Atlético Mineiro 0. Em Varginha. Final também no Campeonato Paulista. Do primeiro tempo, Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo sem gols lá no Nabi Abichedi. Copa do Nordeste. Primeiro tempo, Ferroviário 0, ABC 1. Gol do Ares. ICS a 0, Sampaio Correia a 0. Ainda hoje, 9 horas. Campeonato Gaúcho. Internacional recebe o Veranópolis. E 10h15, Copa do Nordeste, Bahia e Botafogo da Paraíba. 8 horas 24 minutos. Vamos, sempre aquela música que nós temos no intervalo da partida. Tem algum pedido, Carrasa? Olha, vamos ver aí. Deixa eu pensar, deixa eu pensar aqui. É uma música do Queen? Então vamos com Queen agora no nosso intervalo. Depois voltaremos para o... Tanto faz a música do Queen? Tanto faz. Pode botar que tiver, que a maioria é a música boa mesmo. Então vamos lá com o Chamas Go On na Goin Rock. 8 horas 29 minutos. Esse foi o Queen com o Chamas Go On aqui na Goin Rock Web Rádio. Neste intervalo de, por enquanto, Palmeiras 2, Santo André 0. Final de jogo em Franca. O Inter avança as semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fez 4 a 0 no Santos. O Santista chorando por aí. Leonardo Paiole Carrasa. Claro que é o primeiro jogo da temporada, a gente sempre vai falar isso, é o primeiro jogo da temporada. Mas pensando que o processo natural é o time evoluir, esse time do Palmeiras deixa o torcedor muito esperançoso. Deixa, com certeza deixa. Se realmente o time continuar jogando em conjunto, continuar compacto, as linhas não darem passos entre elas. Realmente, pela qualidade que tem hoje o elenco do Palmeiras, isso porque alguns nomes bons ainda não estrearam, como no caso do Gustavo Scarpa. Mas a tendência realmente é o Palmeiras melhorar cada vez mais. Se realmente continuar melhorando, a tendência é o torcedor ficar muito otimista e realmente ter atenção no time. Para que o time faça realmente um ano muito melhor do que foi o fracasso do ano de 2017. Temos gol na Copa do Nordeste. O Sampaio Correia abre o marcador contra o CSA. Confirmar aqui o autor do gol é o Bruno Moura. Sampaio Correia 1, CSA 0. O Sampaio Correia de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Assim como o CSA, que não frequentava há muito tempo a segunda divisão. Sinceramente, eu nem lembro mais qual foi a última participação do clube alagoano na Série de Prata do Futebol Brasileiro. Oito horas e trinta e um minutos, né? Mas não vai começar o segundo tempo não, porque o primeiro tempo começou com muito atraso. Então vamos passar aqui... Ah, não vamos passar nada. Vamos continuar falando aqui do Palmeiras com o Carrasa, que eu acho que está mais interessante. A movimentação do ataque eu acho que está bem bacana, Carrasa, né? Você citou que o Borja às vezes troca de posição com o Dudu. O Willian também se movimenta bastante, que vai ser a posição do Scarpa, né? Quando ele estiver em condição de atuar, isso ajuda a dificultar a marcação para o adversário, né? Porque com os atletas sempre se movimentando, e são atletas bons, né? O Borja, o Dudu, ajuda bastante até para os meio-campistas de tentar uma tabela, de deixar o jogador na cara do gol. Com certeza, com certeza. Acredito que por essa primeira posição realmente vai ter alternância entre o Dudu e o Borja no ataque. O Willian vai ficar mais focado em correr pela lateral do campo e entrando na área quando for necessário, como no caso aí da jogada do primeiro gol do Verdão. E muita movimentação é o que precisa quando você tem que furar o queio, algum sistema defensivo. E para isso, você conta também com um meio-campista de muita qualidade, que é o Lucas Lima. E contratação pontual e necessária para o Palmeiras nesse ano de 2018. Realmente, esse setor do Palmeiras tende muito a dar certo. A única ressalva que faço aqui realmente é para a defesa. Antônio Carlos é um bom jogador, Thiago Martins também, mas eram algumas escorregadinhas assim durante o jogo que pode ser que melhorem durante o ano e precisam melhorar caso queiram realmente passar mais segurança para o torcedor ao viver. Então falando em Jeromel, Jeromel que é aqui da capital paulista, palmeirense, seria uma boa? Olha, pensando na qualidade como zagueiro, sim, é uma boa. Mas tem outro que é o lado da gestão do Palmeiras, o lado gestão a longo prazo. O preço que vem sendo estipulado ao Jeromel não é um preço que vale a pena ser pago para o torcedor de 33 anos. Com todo o respeito ao Jeromel e com todo o respeito aos zagueiros de 33 anos que talvez estejam escutando, mas não se paga 30 milhões. É muito dinheiro mesmo. Eu acho que vale mais a pena correr atrás de promessas da América do Sul. aí quem sabe os zagueiros fortes. Do mesmo tipo que o Mina, assim, para que depois seja vendido, seja vendido por um valor mais alto do clube e não entre as pessoas de juízo. Vêm duas alterações no Santo André. O problema é que eu não tenho a numeração dos reservas. Então vamos aguardar aí que o estádio acredite quem são os dois atletas que vão entrar em campo e também quem são os atletas que saem do time. O que o Santo André pode fazer de diferente, Carrasa, para tentar uma reação neste segundo tempo? Explorar um pouco mais os lados do campo e fazer uma jogada fechando dentro da área. Todas as jogadas que aconteceram isso, o Santo André levou um pouco de perigo. Claro que não dá para fazer gol em todas as chances criadas, mas é o lugar que o Santo André tem que investir se quiser buscar um pouco o resultado. Buscar fazer um gol aí nos primeiros 10, 15 minutos para voltar para a partida. E tomar cuidado agora também com os contra-ataques do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras vai ter provavelmente um campo aberto para explorar e tentar matar de vez o jogo. Mas eu gosto de firmeza, Carrasa. O Santo André reage? Olha, o Santo André... Eu acho difícil o Santo André buscar uma reação a ponto de empatar. Pode ser que dê um susto, consiga descontar, mas eu acredito que não. Vai tentar aí, acredito que o Sérgio Soares vai soltar um pouco mais o time, vai levar o time para frente para conseguir tentar buscar essa vantagem do Palmeiras. Então o Santo André que vai para frente. Uma é uma troca simples de meio campistas, né? A entrada do João Lucas no lugar do número 10, Aloysio. E a outra é a entrada do atacante Waltersson no lugar do Adriano. O Santo André vai para frente, então vai dar o contra-ataque para o time da casa, Carrasa. É, o Aloysio era o melhor jogador do Santo André na primeira etapa. Acabou no lugar aí para o João Lucas. E depois entrou aí o atacante Waltersson para o lugar do Adriano. Agora vai desmanchar a linha dos três volantes. E agora sim vai 4-4-2, né? Como o pessoal fala, os mais modernos dizem 4-2-2-2. Enfim, o Santo André agora tende a se lançar mais para o ataque. E o Palmeiras tem todo o campo para contra-golpear. É, 4-2-2-2 era da minha época, né? Porque aquilo sim eram 4-2-2-2, que eram dois volantes e dois meio campistas, né? Que jogavam mais avançados. Agora não, agora o pessoal joga em linha. Não tem isso de são dois volantes e dois mesmos. Não, agora é tudo ali em linha. E quando, na minha época também, quando eu jogava aqueles joguinhos, né? O futebol manager, o championship manager, que eu formava o time no 4-2-2 com dois volantes e dois meias atacando. Você também é fã desses jogos, Carrasano? Olha, eu não cheguei a ter esses jogos aí. Mas quando eu ia na casa dos amigos, eu presenciava montando o time, acompanhando a evolução dos jogadores, dos times. Se subia de divisão, se não subia, enfim. Era cada um. Eu já vi gente, por exemplo, com o clube do Remo, se não me engano, ganhar o campeonato brasileiro da Série A. Mas cada um ganha com o que pode, né? Enfim, o bom desses jogos aí de gestão de times. Eu sou sincero, eu nunca consegui fazer um time pequeno assim nada. Eu sempre escolhi esse time pequeno. E começa o segundo tempo, posse de bola para a equipe de Santo André, que já chega no campo de ataque. A bola é cortada, é escanteio para o Ramalhão. Quem está na cobrança ali é o número 11, João Lucas. Verdade, número 21, João Lucas, que foi fazer a cobrança e escorregou. Que beleza, agora sim, faz a cobrança, afasta de lá o Tietê, completa dali o Lucas Lima. Já começa legal o segundo tempo no Allianz Parque. A bola volta contra o Santo André, com o Paulinho, acabou errando o passe, deixou nos pés o William Bigode. O passe foi para o Lucas Lima, recuperou o João Lucas, bateu, houve desvio, é escanteio de novo. Não, estão corrigindo. O número 21 é o Valtersson e o número 22 é o João Lucas. Só para deixar tudo correto, para a gente não se complicar durante a transmissão. Escanteio cobrado curto mais uma vez. E mais uma vez, não dá certo, cruzamento de Onzinho em cima do Borja, que volta ali para fazer o lado esquerdo do campo. O lateral cobrado ali faz o pivô, o Lincoln voltou para o cruzamento e a bola passa ali pelo Valtersson. Vai chegar ali no pé esquerdo do Paulinho. Paulinho contra a marcação do William Bigode, colocou a bola na frente, conseguiu pegar, mas sofreu falta. Segundo a arbitragem, não é apenas posse de bola para a equipe do Palmeiras. E o Valtersson é do mesmo estilo que o Lincoln, pesadão Carrasa. É, nesse caso, o Sérgio Soares precisaria colocar um, já que não tirou o Lincoln, né? Ele deveria colocar um jogador mais leve, de mais movimentação, para que realmente o Lincoln pudesse usar a parte física dele, que é a sua qualidade, para buscar tabelas, jogadas de entrada da área, enfim. Ou quem sabe até também quebrar um pouco a marcação do Palmeiras. Dá lá de novo a equipe de Santo André, lançamento ali para o João Lucas, colocou a bola na frente, entrou na área, vai fazer o cruzamento para trás, demorou muito! Com isso, chega na recuperação, o Marcos Rocha acaba cortando, é escanteio mais uma vez para a equipe visitante. Só para informar, o Valtersson já teve até passagem pelo Santos, na temporada passada jogou pelo Atlético Goianiense, pelo Figueirense, agora vestindo a camisa do Santo André. Agora a boa jogada, mas demorou um pouco ali o João Lucas, quem vai para a cobrança é o número Joãozinho ali, o número 11, vai colocar a bola na área, quem se movimenta ali para receber é o Domingos, passou por todo mundo, desvio do Sueliton, defendeu o Jailson! Espalmou muito bem o goleiro, trabalhando mais uma vez. Bola na segunda trave, desvio de cabeça, o Jailson espalmando por cima do gol. Vai ser de novo outro escanteio para o Ramalhão, faz ali a pressão nos primeiros minutos, pelo lado direito o Joãozinho coloca a bola na área, agora curta o Domingos, passou por ele, na verdade era o Valtersson ali, e evita a saída, o Vitor Luiz, é a chance de contra-ataque da equipe do Palmeiras, manda a bola para o Dudu, o Dudu faz a volta, vai fazer a inversão de jogada para o lado direito, para o Borja, que corre bastante para tentar evitar a saída, mas desistiu no meio do caminho, a bola sai direto pela linha lateral, lateral para a equipe visitante. Interessante esse começo de jogo do Santo André, que parte para cima do adversário, Carrasa. É interessante, o Santo André se lança no ataque, ele já levou bastante que ir, e eu acredito mais do Jailson do que na primeira etapa. Agora, mais uma vez, deixa a desejar também na marcação pelo alto, e o Santo André, pelo visto, vai tentar explorar isso na segunda etapa, e pode levar vantagem também nesse aspecto. É, o Sérgio Soares, que é o treinador, que eu acho ele muito bom técnico, né? Não entendi ainda por que não recebeu uma chance em um time de maior expressão. A maior expressão que eu digo são dos 12 grandes do futebol brasileiro. Agora a falta cometida ali pelo Suéllington, falta a favor do Palmeiras no centro do gramado. Suéllington, ali o jogador que presenteou o ataque palmeirense no lance do segundo gol. Palmeiras vai jogando, Santo André sobe a marcação, tenta pressionar. Tiago Martins deixa curto com o Tietê, Tietê domina, vai avançando ali do centro para a direita. Tem liberdade para avançar, número 8 abre na direita para o Marcos Rocha. O número 22 domina já no campo de ataque, marcado pelo Waltersson, tenta a tabela. Ali com o William Bigode, que para, pensa, volta atrás com o Tietê, Tietê com o William Bigode. Mais uma vez, os dois vão tabelando, o Felipe Melo se movimenta para receber a bola, só que o Tietê recomeça com o Antônio Carlos. Antônio Carlos com o Felipe Melo faz a volta ali contra a marcação do jogador adversário do Flávio. Abre na esquerda com o Caslima, tenta a tabela com o Dudu. Passagem do Vitor Luiz, mas chega ali primeiro o número 2. O Jonathan acaba cortando pela lateral. Se você bobear um pouco ali, vai acabar se confundindo com o Vitor Luiz e o Lucas Lima. Os dois com esse cabelão. Escanteio cobrado curto, o Lucas Lima deixa atrás com o Dudu. Volta para o Vitor Luiz, deixa a gente fazer o cruzamento. Volta para o Lucas Lima, sempre não dá certo. Escanteio cobrado curto, e aí o Dudu manda a bola direto pela linha de fundo. E apenas tiro de meta para a equipe visitante. E a Gwenrock traz a emoção do esporte para você. 5 minutos e 20 segundos do segundo tempo. Palmeiras 2, William Bigode, Lucas Lima, Santo, André 0. No jogo válido pela primeira rodada do campeonato paulista. Outro jogo em andamento, tem gol. Bragantino sai na frente do Botafogo de Ribeirão Preto com gol do William contra Bragantino 1 e Botafogo 0. Início do segundo tempo, Vasco 0, Bangu 1. Boa Esporte 0, Atlético Mineiro 0, Vila Nova 0 e Porá 1. Copa do Nordeste, o ABC amplia contra o Ferroviário. Agora o gol foi marcado pelo Matheus Ferreira em cobrança de pênalti. Jogo em Fortaleza, o Ferroviário 0, ABC 2. E CSA 0, Sampaio Correia 1. Jogo em Alagoas. O marcador Gwenrock, oferecimento da Acuchope. Acuchope, duas décadas de tradição do mercado de matérias para a computura. Lá vai o Palmeiras, recebe a bola do Tietchan pelo lado esquerdo. Volta com o Dudu, não acha o espaço, domina a bola número 7, faz a versão de jogada para o lado direito, onde não tem ninguém e apenas lateral para a equipe do Palmeiras. E o Roger não está de acordo com a jogada. Aquela pressão do Santo André já se dissipou, Carrasa. É, se dissipou, mas ao mesmo tempo também o Palmeiras não conseguiu ainda levar aquele grande perigo que você fala, olha, realmente está aproveitando o contra-golpe. Sobre o lance lá que foi para um lado ou para o outro, que acabou indo bola no Dudu, mandaram para o outro lado, para o lado direito e realmente não tinha ninguém. Talvez seja por isso que o Palmeiras busque, joga no Dudu. É, não tem jeito, vai ser sempre a bola de segurança da equipe palmeirense. Sete minutos e que vai jogando ali no campo defensivo. Tiago Martins vai em versão de jogada, buscando o lado direito. Ninguém. Eu acho que quando falam do ponto futuro, o Roger deve ter falado isso aí para o jogador palmeirense. E eles estão jogando a bola no ponto futuro, só que não aparece ninguém ali do lado direito, Carrasa. É, talvez esteja faltando um pouco de comunicação entre o time, porque realmente quem é para aparecer naquele lado do campo é o Willian. Ele, por se movimentar ali no corredor, alguém precisa falar para ele, ó, corre ali pelo lado direito que a bola vai chegar invertida para você. Acho que talvez faltando isso para o bigode aí se antenar nesse time do Palmeiras. Lá vai de novo a equipe do Santo André pelo lado esquerdo com o Paulinho. O Paulinho toca centralizado para o Dudu. Dudu faz a inversão de jogada para o lado direito, para a passagem lateral, domina a bola. O Jonathan, ninguém chega perto dele, só agora vai chegando perto. Ali o Joãozinho, ele toca para o número 11, que vai carregando ali a bola para o centro. O gramado tenta a tabela com o companheiro, mas foi muito mal agora. O João Lucas rouba dali a equipe do Palmeiras sem sair no contradáculo com o Lucas Lima, que levou falta, falta cometida pelo Dudu Novieira. É falta para o time ao Viverde. E a equipe vai sair jogando ali com o Thiago Matins, toca curto para o Lucas Lima. Não acha espaço, recomeça com o Jailson. Domina a bola ali, o goleirão palmeirentes começa com o titular. Você concorda com a atitude do Roger de fazer o Jailson o titular do Palmeiras? Leonardo Paiolli Carrasa. Olha, eu concordaria se fosse o Jailson ou o Everton. Eu concordei com a retirada do Fernando Praes do gol, não por corpo mole nem nada, e sim porque ele não vinha mais rendendo, o que rendeu em outros anos. A temporada dele de 2017 foi muito abaixo do esperado. Já o Jailson, um jogador que passa muita segurança para a defesa, parece, inclusive ele tem até um certo tabu com o Palmeiras, que em jogos de pontos corridos o Jailson não perdeu nenhuma partida. Talvez, não sei se isso entrou em campo, acredito que não, mas talvez por mais tempo de casa o Roger optou hoje pelo Jailson, mas o Everton vai ter a chance dele porque é um goleiro que tem qualidade também. Nove minutos, agora a arbitragem chega ali no Borja. Apita o jogo, árbitro. Você não é ninguém ali para fazer isso. Ele não deixa o jogo seguir. Que beleza! É posse de bola ali pelo Santander, pelo lado esquerdo, falta que vai ser cobrada pelo número 7, Flávio. Manda para o Domingos, Domingos abre na direita, para o Jonathan, tem liberdade para avançar. Na verdade ali o Dudu Vieira, agora sim, manda para o Jonathan, mais aberto pelo lado direito. Chega curto ali o João Lucas para tentar a tabela. É o Jonathan contra a marcação do Dudu, agora sim ele manda para o João Lucas. Faz a inversão de jogada para o lado direito, buscando a passagem lateral. Bola volta para trás, com a equipe do Santo André e a Goenroa que traz a emoção do esporte para você. 10 minutos, 15 segundos do segundo tempo, Palmeiras 2, William Bigode e Lucas Lima. Santo André 0, jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Os outros jogos em andamento, pelo Estadual de São Paulo, Bragantino 1, Botafogo 0, no Rio de Janeiro, Vasco 0, Bangu 1, Boa Esporte 0, Atlético Mineiro 0, Goiás, Vila Nova 0 e Pora 1, Copa do Nordeste, Ferroviário 0, BBC 2, SA 0, Sampaio, Correia 1, marcador Goenroa, oferecimento da Acuchope. Acuchope, duas décadas de tradição no mercado de materiais para a acupuntura. Temos três jogos do Campeonato Paulista neste final de semana, no sábado, 7 horas, São Paulo e Grêmio Novo Horizontino. No domingo, rodada dupla, 5 horas, Botafogo, Dibeirão Preto e Palmeiras. E depois, na sequência, São Caetano e Corinthians. Além de, na segunda-feira, o término da rodada também ter transmissão, Santos e Bragantino. Muito futebol para vocês. Faz de novo a equipe do Palmeiras ali pelo lado direito, passe para o União Bigode, acabou saindo com bola e tudo pela linha lateral, pediu falta, só que a arbitragem deu posse de bola para o Ramalhão. Lateral cobrado ali pelo número 6, Paulinho, deixando com o Flávio. Flávio manda para o Domingos, tem liberdade ali do zagueiro, ele manda do lado direito com o Jonathan, domina a bola, o número 2, passa mais à frente com o João Lucas, perdeu a posse de bola para o Vitor Luiz, ele toca curto ali com o Dudu, e a chance do Palmeiras armar mais uma jogada, o Dudu para a pensa, toca curto com o Lucas Lima, volta atrás com o Thiago Martins, deixa curto com o Felipe Melo, tenta armar a equipe, só que não tem espaço, o Santo André se fecha muito bem no campo defensivo, manda para o Lucas Lima, o Lucas Dimas de novo com o Felipe Melo, que abre na direita com o Antônio Carlos, 11 minutos, vamos chegando a 12, Palmeiras 2, Santo André 0, Marcos Rocha passa mais à frente com o William Bigode, domina a bola, o atacante volta atrás com o Felipe Melo, faz a versão de jogada, para o Borja, Borja com o Lucas Lima, deixou atrás, mandou para o Dudu, o Dudu entrou na área, pode fazer o terceiro gol, cortou a marcação, só que aí demorou bastante, voltou para o Vitor Luiz, faz o cruzamento, o Bigode de cabeça para fora, teve a chance do terceiro gol, Palmeiras, agora trabalhou muito bem, a bola foi de pé em pé, o Dudu deixou o Domingos, caído no gramado, passe de letra para o Vitor Luiz, o Bigode se esticou, desviou de cabeça, e a bola passa com muito perigo, Carrasa. É, depois de tomar um certo foco aí do Santo André, o Palmeiras fez uma jogada, acredito que o Roger tenha gostado, em que a bola, por muito pouco, não entrou, o cruzamento aí do loirinho Vitor Luiz, e a cabeçada do Bigode, que passou tirando tinta da trava esquerda do goleiro Neneca. Lá vai a equipe do Santo André, pelo lado esquerdo do Joãozinho, bateu, desviou já isso, olha só a sobra, João Lucas é gol, gol! Do Santo André! João Lucas, número 22, uma linda jogada do Joãozinho, deixou três jogadores, o Palmeiras falando sozinho, ele bateu para o meio, o Jailson deu rebote, só que nos pés do João Lucas, que bateu para o fundo das redes, o Santo André desconta com a asa, João Lucas, número 22. É isso aí, o Santo André precisava fazer um gol até os 15 minutos da segunda etapa, belíssima jogada aí do Joãozinho aqui pela ponta esquerda, deitou ali no setor do Marcos Rocha, passou, foi cruzar, o Jailson rebateu, não vou dar falha para ele, porque a defesa também precisava ter acompanhado a movimentação ali do João Lucas. Mais méritos aí para a jogada do Joãozinho e para o jogador do Ramalhão que estava lá para concluir a gol, o Santo André desconta e vem para cima em busca do empate. Foi curioso ali que após o drible que o João Antônio Carlos levou do Joãozinho, deu para ver ali o Marcos Rocha lamentando, fazendo a reclamação com o Antônio Carlos, agora escanteio para o Palmeiras, Lucas Lima, desviou de cabeça para fora o Thiago Martins, mas segundo a arbitragem, o último toque foi do Domingos, que pede mão na bola do jogador palmeirense. Eu que tanto elogiei o Antônio Carlos, como sempre sou calado com uma falha de quem eu elogio. Agora escanteio pelo lado esquerdo, quem vai para a cobrança é o Dudu, 14 minutos, Palmeiras 2, Santo André 1, a autoragem, a arbitragem, opa, a arbitragem autoriza, coloca a bola na área, quem sobe ali no meio é o Thiago Martins, cabeceou direto pela linha de fundo, e a Gwen Rock traz a emoção do esporte para você. O Santo André desconta, mas o Palmeiras ainda está em vantagem no Allianz Parque, Palmeiras 2, William e Lucas Lima, Santo André 1, gol do João Lucas, no jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Outro jogo em andamento, segue Bragantino 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0, estaduais espalhado pelo Brasil, Vasco 0, Bangu 1 no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Boa Esporte 0, Atlético Mineiro 0, e em Goiás, o Vila Nova empata com Iporá, Vila Nova 1, Iporá também 1, intervalo na Copa do Nordeste, Ferroviário 0, ABC 2, CSA 0, Sampaio, Correia 1, e amanhã na Green Rock tem Campeonato Espanhol, a partir das 6h da tarde, Etafé e Atlético Clube de Bilbao, o marcador Green Rock, oferecimento da Acoshop, Acoshop duas décadas de tradição no mercado de materiais para a compuntura, e o gol do Santo André acendeu o sinal de alerta no Palmeiras, Carrasa. É, o Palmeiras não vinha apagado na parte, mas mais do que acendeu o sinal de alerta do Palmeiras, acendeu um pouco o ânimo do Santo André aqui. Tavia o Palmeiras voltar a crescer na partida, mas fez o gol aí num tempo muito bom, para buscar uma reação, então foi importante para a equipe do Santo André, tentar sair daí do Allianz Parque com pelo menos um pontinho, e o Palmeiras agora vai ter que se estabilizar de novo na partida aí, de algum jeito. Atraca o brado pelo Marcos Rocha, para o William Bigode dominou, cortou de lá o Suérenton, mas os pés do Lucas Lima, vem avançando do centro para a direita, toca curto com o Tietê, tem a passagem no Marcos Rocha, ele tenta a jogada individual, toca de novo com o Lucas Lima, tenta a tabela, o Tietê abre agora assim na direita para o Marcos Rocha, para o Lucas Lima dentro da área, tenta fazer a volta para fazer o cruzamento, na segunda trave para o Dudu, desviou de cabeça para o William Bigode, mas corta dali o Domingos de cabeça, e completa o Jonathan, não conseguiu dominar o jogador de Santo André, então o bala volta com o Vitor Luiz, toca com o Felipe Melo, faz o lançamento, inversão de jogada para o lado direito, para o Tietê, dominou a bola dentro da área, contra a marcação, fez o cruzamento, William Bigode dominou, o chute do Borja em cima do Domingos, na sequência desvia de cabeça ali o número 3, mas a bola volta ainda com o Lucas Lima, blitz do Palmeiras para cima, na defesa do Santo André, tenta a tabela com o Dudu, do Mina não achou espaço, volta atrás com o Vitor Luiz, mais uma vez para o Lucas Lima, tentou a tabela com o lateral, mas chega primeiro ali o Dudu Vieira, para fazer o corte, tenta fazer o passe à frente, buscando o Valterson, acabou caindo a arbitragem, parou e marcou falta, do número 31, Thiago Martins, que reclama assentuosamente com a arbitragem, dizendo que foi puxado, e o Felipe Melo, eu gosto dele assim, distribuindo o jogo, Carras, eu acho que ele funciona muito mais, quando ele tem liberdade, para servir os seus companheiros, nesse lindo passe, que ele fez agora para o Tietê, e como já havia feito, no lance do gol, no lançamento para o Borja. Sim, sim, além de ser um bom jogador, no setor de marcação, ele tem sua qualidade, também na saída de bola, um volante que sabe sair com qualidade, no jogo, e isso também tende a acrescentar, nesse meio de campo, do Palmeiras. E agora, a terceira alteração, na equipe do Ramalhão, entra o número 13, o Wellington sai o número 2, Jonathan, lateral, por lateral, vai a equipe do Santo, André, avançando ali pelo lado direito, passe para o Lincoln, deixando com o Wellington, o Wellington para o Joãozinho, tentou fazer o corte em cima do Lucas Lima, tenta a tabela com o João Lucas, não acha espaço, o número 22, vai voltar de novo para o lateral, que entrou agora, o Wellington domina, coloca a bola na área, mas não conseguiu, porque ela bateu no Vitor Luiz, saiu direto pela linha lateral, é o Wellington ou foguete, na minha primeira anotação, tinha como foguete, só que depois foi acreditado como o Wellington, mas vamos então, como o Wellington, que foguete é mais legal, mas temos que respeitar a vontade do time, e vai de novo a equipe de Santo André, o Paulinho mandou para o seu companheiro, não achou espaço, o Walderson acaba recomeçando atrás com o Flávio, manda do lado direito para a subida, Dudu Vieira tentou o passe ali à frente, corta dali o Tietchan, a bola fica com o Vitor Luiz, saiu jogando de novo errado, quem fica com a bola é o Wellington, número 13, acaba recomeçando com o Domingos, que toca curto com o Wellington, número 4, tem até espaço para avançar, só que não tem muita qualidade, então acaba recomeçando com o Flávio, Flávio abre na direita com o Wellington, tem curto ali a chance da tabela, com o seu companheiro domina a bola ali, para fazer o cruzamento na área, o Joãozinho não conseguiu achar espaço, contra marcação dupla, volta de novo com o Wellington, o Wellington passa mais à frente com o Lincoln, tenta fazer a parede, vai cruzar para, passou por todo mundo, o Walderson bateu, desvio da trave, na sobra da trave de novo, voltou ainda com o Wellington, tentou colocar na frente, mas corta dali o Vitor Luiz, chance de contra-ataque do Palmeiras, bigode toca curto com o Lucas Lima, na primeira marcação, abre na esquerda com o Dudu, só que aí já chega a defesa do Santo André, aí o Dudu desacelera, toca curto atrás com o Vitor Luiz, vai avançando lateral esquerdo, volta de novo com o número 7 do Palmeiras, que já tira toda a velocidade da jogada, que lance foi esse Carrasa? É, o Palmeiras brincando aí com a sorte, o Santo André, mais um pouquinho se faz merecedor de um golzinho de empate aí, já foram, já foi duas bolas na trave, num lance só, o Palmeiras já não leva mais tanto perigo, e sobre a alteração, entrou o Wellington Foguete, para não brigarem, o Wellington Foguete, vai botar fogo aí no lado do Palmeiras, é bom o Palmeiras abrir o olho, no intervalo foi falado aqui, que o Santo André tinha que buscar um pouco mais jogadas pelos lados, acredito que o Sérgio Soares vá fazer isso, e o Palmeiras vai ter trabalho, visto que seus laterais não são muito marcadores. Eu ainda não consigo acreditar como que o João Lucas conseguiu acertar aquela bola na trave, sem goleiro, tudo bem que ele não tinha muito ângulo, mas é inacreditável. Tem alteração no Palmeiras, daqui a pouco a gente confirma, porque a Goin' Rock traz a emoção do esporte para você. 20 minutos 51 segundos, o segundo tempo, Palmeiras vence, Santo André 2x1, com gols de William Bigode, Lucas Lima, João Lucas escontou para o Ramalhão, esse jogo válido pela primeira rodada, rodada do Campeonato Paulista, Série A1. Outro jogo, Bragantino 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Campeonatos Estaduais pelo Brasil, Vasco 0, Bangu 1, Boa Esporte 0, Atlético Mineiro 0, Vila Nova 1, Ipurá também 1, Copa do Nordeste, Ferroviário 0, ABC 2, CSA 0, Sampaio Correia 1, o marcador Goin' Rock, oferecimento da Acuchope, Acuchope duas décadas de tradição no mercado de materiais para a acupuntura. Então, alteração no Palmeiras, sai número 8, Tietê, entra o número 19, Bruno Henrique. Na sequência da jogada, houve falta do Waltersson em cima do Marcos Rocha, acabou chegando por cima, feio o lance, e levou apenas o cartão amarelo da arbitragem. Também haverá outra alteração no Palmeiras, quem vai entrar é o número 11, Keno, vamos aguardar para ver quem sai, é o número 7, Dudu. Então é a sua deixa para comentar as mudanças promovidas pelo técnico Roger Machado, Leonardo Paioli Carrasa. Olha, o primeiro sobre o Bruno Henrique, no lugar 7, é a alteração 6 por meia dúzia, a mesma função dentro de campo, não altera em nada. A entrada do Keno, agora no lugar do Dudu, que vai sair, o William vai para a ponta esquerda, no lugar onde o Dudu estava, e agora o Keno vai cair aqui pelo lado direito, onde jogou muito bem na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Palmeiras agora tem que buscar se tranquilizar no jogo, já que o Santo André agora está confiante, está mais aceso, está buscando aí o gol de empate. Já passamos na metade inicial do segundo tempo, Palmeiras vai vencendo por 2x1, participe da nossa transmissão, mande o seu recado pelo nosso WhatsApp, o número é 11979998778, repetindo 11979998778, pelas nossas redes sociais, arroba Go e Rock, Facebook e Twitter, arroba Rádio Go e Rock, no Instagram, e também pelo nosso aplicativo, por mensagem de texto, ou mensagem de áudio. Posse de bola do Palmeiras, vem avançando o Felipe Melo, a defesa para o campo de ataque, deixa curto com o Borja pelo lado direito, o colombiano faz a inversão de jogada para o lado esquerdo, onde está o Keno, primeira posse de bola do atacante, que entrou agora no lugar do Dudu, tem a passagem do Lucas Lima, ele não consegue achar espaço, tenta a tabela com o William Bigode, a bola volta com o Keno, faz o lançamento na área, corta de lá, zaga, bola volta com o Felipe Melo, na verdade a tabela anterior foi com o Bruno Henrique, passe para o Lucas Lima, deixou a bola escapar, conseguiu evitar a saída pela linha lateral, não o segundo, o assistente é posse de bola para a equipe do Santo André, pelo lado direito, agora que a gente já viu o Palmeiras jogar um pouco, Carrasa, onde você veria a entrada do Scarpa nessa equipe, e se a entrada dele, eu já lanço um comentário, pergunta para você, não deixaria esse time um pouco mais lento? Olha, o Scarpa é um jogador que precisa de velocidade dos lados, se fosse pensando por isso, a única posição possível para o Scarpa, seria no lugar do Lucas Lima, porém, pensando no time do Palmeiras, no jeito de jogar, talvez da equipe, a melhor posição hoje, seja no lugar do Keno, ali caindo pelo lado direito do campo, em que ele possa participar, se vai deixar mais lento ou não, realmente só observando o time com ele dentro de campo, fato que o Palmeiras vai ganhar um pouco mais, um qualidade de passe, e também aí uma cobrança de falta, nota vista que hoje em dia, ter batedor bom de falta no futebol brasileiro, é difícil, o único que me vem à cabeça bom, assim, é o Jadson do Corinthians. É o Jadson e o Otero, o Otero que cresceu bastante nesse fundamento, no final da temporada passada, fazendo lindos gols. Estamos chegando a 25 minutos, o jogo dá uma queda técnica, obviamente, já era esperado, os dois times fazendo o seu primeiro jogo, na temporada, reposição do goleiro Jailson, faz o lançamento ali do tiro de meta, buscando na frente o Borja, desdia de cabeça o Sué, então a bola volta nos pés do Bruno Henrique, toca mais à frente ali para o William, domina a bola número 29, toca atrás para o Marcos Rocha, Marcos Rocha que sobe bastante, mas hoje, mas tranquilo, ali na defesa, Antônio Carlos recua para o goleiro Jailson, faz a inversão de jogada para o lado esquerdo, onde está o Keno, desdia de cabeça foi do Wellington, mas segundo a arbitragem, o Keno estava em posição de impedimento, e a Gwenrock traz a emoção no esporte para você, 25 minutos, 30 segundos, o segundo tempo, Palmeiras 2, William e Lucas Lima, Santo André 1, gol do João Lucas, o jogo válido pela semifinal, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, quem está na semifinal é o Inter de Porto Alegre, que avançou a semifinal da Copa São Paulo, para enfrentar o próprio São Paulo, vamos aguardar aonde a Federação Paulista vai marcar, este jogo, e amanhã temos as outras duas semifinais, Português e Palmeiras no estádio do Paquembu, onde a torcida está irritada com a Federação, por ter cobrado ingresso, mas isso já faz há um bom tempo a Federação, quando são jogos em São Paulo, e do outro lado tem Flamengo e Havaí, que jogam na cidade de Barueri, o marcador Gwenrock, oferecimento da Acoshop, Acoshop duas décadas de tradição no mercado de materiais, para acupuntura, saiba mais no site acuchope.com.br, acuchope com dois e seis. 26 minutos e meio, o jogo deu uma queda vertiginosa agora de ritmo, Carrasco, isso é bom para o Palmeiras, É bom para o Palmeiras, mas por outro lado, quem fica mais com a bola, é o Santo André, se tem algum time que talvez tenha um pouquinho mais de chance, de criar as oportunidades, por ter mais a posse de bola, é o Santo André, então às vezes essa queda técnica favorece o Palmeiras, mas pode ser meio perigosa, para o Verde aí nessa reta final do jogo. E amanhã tem mais futebol internacional na Gwenrock, a partir das seis da tarde, retaf e Atlético Clube de Bilbao, jogo válido pela Liga Espanhola, e no sábado, campeonato inglês, Arsenal e Crystal Palace, a partir da uma da tarde, todos horário brasileiro de verão, e domingo, rodada dupla, Alex, Feyenoord e Real Madrid, Atlético e Deportivo, lá com a Ruinha, desculpem, a partir das onze e meia, vai agora aqui do Santo André, pelo lado esquerdo, o passe, chegou ali no Joãozinho, Joãozinho contra a marcação do Marcos Rocha, só que não tem mais velocidade, para tentar ganhar na corrida lateral, tenta a tabela com o Lincoln, faz a parede, tabela para o Joãozinho, não dominou bem na área, com isso, o Victor Luiz a um bico, a bola sai direto pela linha lateral, lateral, pelo lado esquerdo de campo, quem vai fazer a cobrança, é o Paulinho, toca atrás com o Suelenton, o Suelenton domina, volta com o Paulinho, agora afrouxa um pouco a marcação da equipe do Palmeiras, só que o time do ABC Paulista está pregado dentro de campo, bola para o Dudu Vieira ali centralizado, faz a inversão de jogada para o lado esquerdo, buscando o Valterson, mas chega primeiro o Marcos Rocha, acaba cortando de cabeça, a bola volta nos pés do Paulinho, que recomeça com o Suelenton, o Suelenton deixando curto com o Flávio, o Flávio toca mais à frente, para o número 11, Joãozinho tenta fazer uma jogada bonita ali, conseguiu ganhar, mandou para a frente, sofreu falta, falta cometida pelo Marcos Rocha, mas já está morto, o número 11 da equipe do Santo André, falta que vem bola para a área, pelo jeito que está todo mundo morto, até o árbitro ali está ofegante, torcendo para que o jogo fique parado, neste momento da partida, o Jailson conversa ali com os seus companheiros, para formar a barreira, e é perigoso a bola aérea na defesa do Palmeiras, tem se mostrado bastante perigosa, porque o Santo André levou boas oportunidades, obrigou o Jailson a fazer uma boa defesa, no começo da segunda etapa, mas o forte do Santo André, nessa segunda etapa, vem sendo as jogadas pelos lados do campo, aí que tem desconcertado um pouco, a defesa do Palmeiras. Falta cobrada na área, faça de lá, e o Valterson conseguiu furar a bola, na entrada da área, a bola subiu, e o árbitro parou o jogo ali, para atendimento do zagueiro Antônio Carlos do Palmeiras, com cãibras, é campeonato paulista ou Copa São Paulo, vamos aguardar ali que se recupere, o zagueirão apenas ganhando um tempinho ali, após essa bola aérea, no caso dele foi cãibra mesmo, ele caiu ali com a perna esticada, já caiu ali pedindo ajuda de algum companheiro, e a segunda rodada do campeonato paulista, terão quatro jogos, terá quatro jogos com transmissão da Gwenrock, começando no sábado com São Paulo e Grêmio Nevolizontino, no domingo rodada dupla, Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras, e São Caetano e Corinthians, fechando na segunda, com Santos e Bragantino, Carrasa estará no jogo do Palmeiras, contra o Botafogo e Ribeirão Preto, estarei nos outros três, mas a gente conversa aí depois, como? Enquanto continua se recuperando o Antônio Carlos, o Roger Machado tem ainda mais uma alteração, Carrasa, quem que você colocaria em campo? Olha, eu estou achando que o Palmeiras não está tendo muita saída para o contra-ataque, talvez ainda não apareceu no segundo tempo o Lucas Lima, quem sabe não esteja a hora de colocar o Guerra no lugar do Lucas Lima, para colocar um sangue novo aí na criação de jogadas. Mas pelo jeito que vai sair o Antônio Carlos, vem aí o Juninho, esse é de lamentação, pela entrada do Juninho ou pela saída do Antônio Carlos? Olha, é mais pela entrada do Juninho, eu não colocaria o Juninho, se fosse para colocar, colocaria o Luan, na defesa do Palmeiras, o Juninho também teve uma certa irregularidade o ano passado, no Palmeiras chegou a ser muito contestado pela torcida, talvez o Roger queira dar um pouco de confiança, mas a princípio eu teria entrado com o Luan dentro de campo. Você pode até me corrigir, mas se eu não me engano, quem treinou durante a semana como titular, algumas vezes foi o Luan e não o Juninho, né? Foi o próprio Luan, exatamente. Então, vai entrar em campo o número 4, o Juninho, neste instante, no lugar do número 25, Antônio Carlos, que saiu por cãibras. Não, não consigo entender. isso, lateral para a equipe de Santo André, 31 minutos, e a bola volta ali pela linha lateral, e a Gwenrock traz a emoção do esporte para você. 31 minutos, 50 segundos, o segundo tempo, Palmeiras 2, gols marcados no primeiro tempo por William e Lucas Lima, 1 para o Santo André, gol marcado pelo João Lucas, já na etapa final. Este jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista, no outro jogo, que saiu daqui a pouco com o momento, porque lá vai o Palmeiras pelo lado esquerdo, o Queno colocou a bola na frente, entrou na área, e se jogou no chão, é apenas tiro de meta para o Santo André. Nos outros jogos, pelo futebol brasileiro em andamento pelos estaduais, todos no segundo tempo, o Bragantino 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Vasco 0, Bangu 1, Inter de Porto Alegre 0, Veranópolis 0, então começou o jogo lá em Porto Alegre, Boa Esporte 0, Atlético Mineiro 0, este jogo de Porto Alegre, obviamente, está no primeiro tempo. Vila Nova 1, Iporá também 1, também começou agora pelo Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Vitória 0 a 0, Copa do Nordeste, os dois jogos no segundo tempo, Ferroviário 0, ABC 2, CACA 0, Sampaio Correia 1, o marcador Goenrock, oferecimento da Acu Shop, Acu Shop duas décadas de tradição no mercado de materiais para acupuntura, Santo André continua atacando, mas o passe do Paulinho não foi muito bom, ele volta, evita a saída pela linha lateral, toca curto ali com seu companheiro, volta para o número 6, tem a chance da tabela, toque de calcanhar do Waltersson, não foi muito bom, com isso corta dali o Felipe Melo, a bola sai direto pela linha lateral, e uma estreia muito boa do Felipe Melo, pelo menos eu vejo assim, Carrasa. dentro do que ele se propõe a fazer em campo, vem fazendo muito bem, tirando aquela falta que ele reclamou, que ele realmente levantou o jogador do Santo André, de resto, 100% de efetividade nos botes que ele vem dando, sem contar na saída de bola de qualidade que ele promove para a equipe do Palmeiras. Dava de novo o Santo André, Joãozinho tenta a tabela com o Lincoln, recebeu de novo a bola ali pela ponta esquerda, contra a marcação do adversário, tocou na mão do Juninho, se desespera, o Joãozinho mais segue o jogo, contra o ataque do Palmeiras com o Borja, abrindo com o Keno pelo lado esquerdo, toca curto ali com o Lucas Lima, coloca na frente para o Keno, o Keno consegue ganhar na velocidade do foguete, entrou dentro da área, pode tentar o drible, pode tentar o chute, tentou o passe, a bola bateu na zaga do Santo André, que já sai jogando pelo lado esquerdo, mais uma vez, vai avançando ali o atacante Santo André, número 21, Valterson se movimenta para receber o Joãozinho, mas ele manda para o Lincoln, mas afasta de la zaga com o Thiago Martins, Felipe Melo toca curto com o Bruno Henrique, na sequência tentou sair jogando, levou falta, falta a favor da equipe do Palmeiras, e vai sair jogando ali no seu campo defensivo, achou o pênalti, Carrasa. Onde o pênalti do Juninho, é, estou aguardando aqui o lance para ver, mas essa história de bola na mão, mão na bola, é muita interpretação e pouca clareza para os jogadores, para o árbitro, tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá, então realmente, vou ficar em cima do muro nessa daí, mas o Juninho brincou com fogo aí, de fato ele estava com o braço um pouco colado ali, mas, de preferência, Juninho, fecha o braço atrás, e não conte com a sorte. E a Goin' Rock traz a emoção do esporte, para você, 35 minutos, 22 segundos, do segundo tempo, estamos chegando perto do final da partida, Palmeiras 2, William e Lucas Lima, 1 para o Santo André, gol de João Lucas, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, outro jogo em andamento, o Bragantino amplia contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, gol do Matheus Peixoto, Botafogo 0, Bragantino 2, em Bragança Paulista, daqui a pouco completa, vai a equipe do Palmeiras, passe Lucas Lima, para o Borja, pelo lado direito, domina a bola, toca na área, para o Bruno Henrique, volta ali com o Borja, faz o lançamento para o bigode, tentou dominar, para finalizar, mas chega ali, o Suelito acaba cortando, dá um bicão para frente. Então agora sim completando, campeonatos estaduais, Vasco 0, Bangu 1, Inter de Porto Alegre 0, Veranópolis 0, Boa Esporte 0, Atlético Mineiro 0, Vila Nova 1, Iporá também 1, Santa Cruz 0, Vitória 0, Copa do Nordeste, Ferroviário 0, ABC 2, SESTA 0, Sampaio Correia 1, marcador Goenrock, oferecimento da Acoshop, Acoshop duas décadas de tradição no mercado, de materiais para acupuntura, saiba mais no site, acoshop.com.br. Lá vai o Keno pelo lado esquerdo, contra a marcação do Wellington Foguete, tentou a tabela com o Bruno Henrique, deixa a bola escapar, domina a bola, bora, agora é a vez do Palmeiras, reclamar pênalti, arbitragem, manda o jogo seguir, e dá um chutão para frente, o Dudu Vieira, tenta correr ali o Lincoln, mas chega primeiro o Juninho, acaba dominando a bola, e recomeça com o Jailson. Eu acho que a entrada do Juninho, foi mais para um contra um, com o Lincoln Carrasa, porque o Lincoln levou vantagem, sobre os dois zagueiros palmeirenses, quando jogou de costas, quando tentou fazer o pivô. Sim, talvez tenha sido isso, mas mesmo assim, é um jogador que não passa muita confiança, para o time do Palmeiras, e sobre o lance lá em cima do Borja, nada a ser marcado, lance totalmente normal, segue o jogo. Agora de novo, o Palmeiras tem a chance do contra-ataque, passe para o Borja, domina a bola número 9, manda na direita para a passagem do Willian, o Willian vai avançando, sem muita velocidade, porque já acabou o Gás, faz a imersão de jogada para o lado esquerdo, buscando o Keno, o Keno vai ser a bola do Palmeiras, em segundo tempo, fez o corte no Wellington, bateu, colocado na trave, afasta dali o Domingos, quase faz um golaço, o Keno e a bola volta nos pés, Lucas Lima, toca curto com o Victor Luiz, o Palmeiras quase amplia, aos 37 de segundo tempo, a bola volta com o Keno, Keno contra o Wellington Foguete, tenta a tabela com o Lucas Lima, de novo Keno, vai fazer o terceiro do Palmeiras, bateu e gol, Keno, primeiro ele quase fez o golaço, o chute que ele cortou, bateu na trave, na sequência da jogada, ele recebeu o passe do Lucas Lima, e chutou no canto do goleiro Neneka, sem chance de defesa, o Palmeiras define a partida, no Allianz Parque, Palmeiras 3, William, Lucas Lima e Keno, Santo André 1, Leonardo, Paioli e Carrasa, olha, o Roger Machado vai ganhar uma verdadeira dor de cabeça, porque, começou sem o Keno, começou com o William, no lugar dele, mas, os dois fizeram gol na partida, o que fazer, esse lado, esse lado do campo, o que fazer nesse time, o Dudu, que até então, era a bola no Dudu, como você vinha dizendo, não vinha ajudando tanto, assim, na criação, quando foi a bola no Keno, o Keno, meteu uma bola na trave, num lindo chute, e ainda por cima, deu um belíssimo chute, agora, no canto esquerdo, do goleiro Neneka, no cantinho da rede, e é isso, agora, o senhor Roger Machado, ganhou uma verdadeira dor de cabeça, e o Wellington, tem um apelido de foguete, mas, contra o Keno, ele parece uma variante, não consegue acompanhar, o atacante palmeirense, na verdade, o foguete, foi na verdade, aqueles fogos de artifício, que sobe, 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 mas, depois, de foguete, não teve nada, e agora, o Palmeiras, tranquilo, Santo André, tinha posse de bola, não conseguiu resolver, e o Palmeiras faz o terceiro, restando cinco minutos, para o final da partida, obviamente, mais os acréscimos, e a Goen Rock, traz a emoção do esporte, para você, 40 minutos do segundo tempo, o Palmeiras 3, o William, Lucas Lima e Keno, o Santo André 1, gol de João Lucas, um jogo falhendo, pela primeira rodada, do campeonato paulista, disputado, no Allianz Parque, outro jogo em andamento, Bragantino 2, Botafogo de Ribeirão Preto, 0, jogos, nos finais do jogo, já perto do final, Vasco 0, Bangu 1, Boa Esporte 0, Atlético Mineiro 0, Vila Nova 1, Iporá também 1, primeiro tempo, para Inter e Viranópolis, Santa Cruz e Vitória, jogos empatados, sem gols, o ABC amplia, contra o Ferroviário, no Presidente Vargas, em Fortaleza, gol do Matheus Ferreiro, segundo dele na partida, Ferroviário 0, ABC 3, e continua, CS a 0, Sampaio Correia 1, estes os jogos, pela Copa do Nordeste, o marcador Goin Rock, oferecimento da Acoshop, Acoshop, duas décadas de tradição, no mercado de materiais, para a acupuntura, na parte do Palmeiras, chute do Bruno Henrique, defendeu o goleiro, sobrou para o Keno, bateu para fora, agora o Keno, tinha o gol, à sua disposição, boa jogada do Borja, que ganhou do marcador, rolou para o William, deixando o Bruno Henrique, na cara do gol, ele reclamou de pênalti, dizendo que teve uma carga, contra ele, não finalizou muito bem, para a defesa do Neneca, e aí sobrou para o Keno, que poderia se consagrar de vez, que finalizou para fora, quase o quarto palmeirense Carrasa. Quase mesmo, olha o Borja saindo da área, para fazer boas jogadas, mas o Keno agora, deu aquela engrossada, acho que a dor de cabeça do Roger, vai dar uma diminuidinha, depois dessa finalização aí, um pouco hífia do ponta palmeirense. Daqui a pouco tem gol, eu confiro, agora que o Joãozinho já perdeu a posse de bola, o Bangu faz 2x0, contra o Vasco, no São Januário vazio, gol de Anderson Lessa, olha se o Vasco, não se acertar na parte de cima, na sua diretoria, vai ser rebaixado, de novo, eu já afirmo isso de agora, logo na primeira rodada, do campeonato carioca, 2x0 para o Bangu, depois, na sequência ali, que o Joãozinho perdeu a bola, foi falta ou não, Carrasa, ali do Marcos Rocha nele? Olha, até que, eu achei que o Marcos Rocha, acabou pegando mais a bola, do que o próprio jogador do Santo André, mas, pelo visto, o Santo André, claro que vai reclamar, desse lance, e agora, o aqui, está observando aí o lance, é, na verdade, ele pegou, acabou pegando um pouco aqui, a perna esquerda, do jogador Santo André, sim, se o juiz tivesse marcado falta, realmente, seria mais correto, do que deixar o jogo seguir, ele atinge muito mais, o jogador do Santo André, do que a própria bola, o senhor, o Marcos Rocha, que tomou aquela, aguinha milagrosa na perna, que agora está 100%, aliás, essa água, precisa ser, indicada ao Prêmio Nobel, da Medicina. E público, divulgado no Allianz Parque, ótimo público, 31.678 torcedores, se nós fizermos a comparação, com a torcida do Corinthians, quase 12 mil a mais, o torcedor palmeirense, leva ao estádio, nessa primeira rodada, renda de 1 milhão, 917 mil, 947 reais, e 46 centavos, da onde surgiram, esses 46 centavos, sensacional, vamos chegando, a 44 minutos, Santo André tem a posse de bola, no campo de ataque, com o Paulinho, Paulinho toca curto, ali para o Valtersson, pelo lado esquerdo, tenta a tabela com o Lincoln, o Lincoln na entrada da área, protegeu contra o Felipe Mello, acabou caindo, pediu falta, e a arbitragem dá, é falta perigosa, para o Ramalhão, agora fica caído, ali no gramado, o Lincoln, reclamando de dores, na perna direita, será que ainda dá, para o Santo André, se fizer um gol, aí Carrasa? Ah, agora eu acho, totalmente difícil, viu, o Santo André, vinha até certo ponto, bem na partida, né, mas aí, o Palmeiras, cresceu um pouquinho, o Kenner entrou, deu uma nova dinâmica, ali nos lados do campo, e aí, o Palmeiras, acabou, fazendo o gol, que se tranquilizou, e esfriou um pouco, os ânimos do Santo André, acredito que pelo tempo, acho que não dá mais, para o Ramalhão não, e agora, tem um torcedor do Palmeiras, com o cabelo verde, com a barba verde, meu Deus do céu, e é falta perigosa, para a equipe do Santo André, tem o Joãozinho ali, para bater com a perna direita, mais atrás, o João Lucas, para bater com a perna, esquerda, o árbitro, não autoriza, com isso vai passando, o tempo, teremos, três minutos de acréscimo, no Allianz Parque, já passamos, dos quarenta e cinco minutos, agora se autoriza, bateu o João Lucas, em cima da barreira, e a bola sai direto, pela linha de fundo, mas bateu no jogador, do Santo André, e é reposição, para o goleiro, Jailson, e você que está acompanhando, a nossa transmissão, fiquem ligados, acabando aqui, o jogo, temos depois, o Goal and Rock Trax, com Guns N' Roses, então uma hora, de Guns N' Roses, para vocês, às nove e meia, da noite, todos os clássicos, da banda, norte-americana, vai de novo, o Palmeiras, no campo de ataque, com o William, passando ali, para o Lucas Lima, pelo lado direito, domina a bola, o número 20, vai tentar fazer o corte, não fez o cruzamento na área, corta de cabeça o Domingos, a bola volta, nos pés, do William, fica com o Felipe Melo, o Felipe Melo domina, olha para o lado direito, mas toca curto com o William, que volta para o Felipe Melo, e agora o Palmeiras, começa, a trocar passe, já para administrar, esperando apenas, os, instantes finais, e o apito, da arbitragem, para comemorar os seus três primeiros pontos, no Campeonato Paulista, passe para o Victor Luiz, entrou na área, passe para o Keno, chega a primeira marcação do Flávio, acaba cortando, a bola fica com o Wellington Foguete, manda a frente para o Lincoln, faz a proteção, chega o Juninho, acaba cortando, o Keno dá um carrinho ali, para tentar evitar a saída de bola, não conseguiu, é lateral para o Ramalhão, pelo lado direito, do campo, de ataque, lateral cobrado ali, pelo Foguete, tentava, colocar ali uma correria no jogo, não conseguiu muito, pelo contrário, viu o Keno fazer o terceiro gol, ali no confronto direto, contra ele, bola ali no centro do gramado, foi desarmado, o jogador de Santo André, o Joãozinho, pelo Bruno Henrique, mas a bola volta, com o Ramalhão, 47 minutos, estamos no último minuto, Palmeiras muito perto, então acaba empatando, com o Novo Horizonte, não em pontos, na liderança da chave, e o Santo André, que está no grupo 2, ao lado de Ponte Preta, São Caetano e São Paulo, não está na lanterna, porque tem um gol a mais, que o São Paulo, então, o desnível dos grupos, aí nesta primeira rodada, cruzamento da direita, quase faz o gol, contra ali o zagueiro do Palmeiras, grande defesa do Jailson, olha a defesa do Palmeiras, entregando, cruzamento do Wellington Foguete, estava passando por todo mundo, tentou fazer o corte ali, o Thiago Martins, quase engana o Jailson, é escanteio para o Ramalhão, coloca a bola na área, agora o Jailson, a suerte que já está 3x1, ele deu uma saída em falso ali, e é de novo, escanteio para o Santo André, mas o árbitro pode acabar a qualquer instante, porque já chegamos aos 48 minutos, o árbitro chega ali do lado, vê com onde está a bola, se está ou não dentro da linha, coloca a bola na área, equipe do Santo André, na direção do Domingos, e de cabeça por cima do gol, e o árbitro vai esperar a reposição do goleiro Jailson, para apitar o final do jogo, não, nem precisou, final de jogo no Allianz Parque, vitória palmeirense, 3x1 em cima do Santo André, com gols de William Lucas Lima, e que no João Lucas descontou para o Ramalhão, Leonardo Paiolli Carrasa, como que você viu essa estreia do Verdão? Uma boa estreia, o Palmeiras cumpriu a obrigação dele, a obrigação é sempre do time chamado grande, vencer, mas interessante ver como o Palmeiras jogou de maneira organizada em campo, deu uma desorganizadinha ali no comecinho, onde tomou um sufoquinho do Santo André, mas assim que botou os jogadores nos seus devidos lugares, foi bem na partida de uma maneira geral, se realmente o Palmeiras vai crescer deste ponto até o fim da temporada, o torcedor palmeirense pode ficar bem otimista, a única ressalva fica para o sistema defensivo, porque foi um verdadeiro show de horrores, tempos de bola errado, algumas interceptações equivocadas, e aí no finzinho, uma saída em falso até do próprio Jailson Rodrigo. 9 horas e 27 minutos pelo horário brasileiro de verão, a gente já está chegando perto do nosso final, o jogo atrasou um pouquinho, por isso o nosso pós-jogo vai ser curtinho, temos mais dois minutos, mas dá tempo ainda do Carras a dizer quem foi o destaque dele do jogo nesta partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Olha, eu vou ficar em dúvida aqui, eu vou citar dois jogadores que fizeram uma boa partida, uma eu vou citar defensivamente, que foi o Felipe Melo, foi bem aí nos botes que deu, contribuiu para a criação de jogadas, e vou dar uma moralzinha para o Queno, que entrou e tranquilizou o Palmeiras durante a partida, fez uma ótima jogada, o que resultou no chute na trave, em seguida fez um gol com categoria, tocando no cantinho do Neneca, então fica aí para o Felipe Melo e Queno, dois bons jogadores do Palmeiras, que só tendem a crescer durante a temporada. Então, muito obrigado ao Leonardo Paolo Carrasso, o seu destaque final. Meu destaque final, eu queria agradecer a audiência, o carinho de vocês aí, torcedor do Palmeiras, você torcedor do Santo André, que acompanhou com a gente, enfim, o Palmeiras agora vai analisar esse jogo com certa atenção, espero, principalmente no setor defensivo, jogar o Santo André, provavelmente quando jogar contra as equipes do mesmo parâmetro que o deles, talvez agora vá jogar de uma maneira diferente. Fica importante para o Santo André o seguinte, tem que buscar agora ponto contra as outras equipes, se não quiser passar sufoco no campeonato paulista, enquanto o Palmeiras não fez mais do que o dever dele, vencendo a equipe do ABC paulista. Então, muito obrigado ao Leonardo Paolo Carrasso, também já vou encerrando a transmissão aqui, que já estamos em cima da hora, agora você fica com o Go In Rock Tracks, Guns N' Roses, aqui na Go In Rock Web Rádio. Lembrando que amanhã voltamos às 6 da tarde, na programação esportiva, obviamente, com o Retafo Atlético de Bilbao, e três edições do Go In Rock Hits, às 10h, à 1h e às 8h, com muito rock'n'roll em formação. Também o Go In Rock Tracks amanhã vai mais cedo, às 5h da tarde. Em meu nome de Rodrigo Tonhato, do Leonardo Paoli Carrasso, editor da Go In Rock, eu desejo a vocês um ótimo final de noite, claro, agradecendo pela audiência, tanto no jogo agora que terminou, da vitória do Palmeiras 3x1, em cima do Santo André, e também antes, quando acompanharam o jogo do Galatasaray e o Budaspor pela Copa da Turquia. Go In Rock, atitude no seu ouvido.